Dinamizado pelo Turismo Portugal, tivemos um segundo webinar no mês de janeiro, dinamizado e apresentado pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal, e temos neste momento este terceiro webinar dinamizado pelo Turismo Centro de Portugal, em parceria estreita com o Turismo Porto e com a Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Nós vamos dar início a este programa, temos um programa interessante ao longo desta manhã, contamos com quatro oradores, uma oradora vinda da Alemanha, Secretária-Geral da Rede Europeia do Património Industrial, Christian Baum, que fará uma apresentação em inglês, e depois, seguida, de um painel de boas práticas do Turismo Industrial na região centro, com a presença da senhora Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, a intervenção também do senhor Presidente da Câmara Municipal do Fundão, e também a intervenção do gestor do projeto New Hand Lab, na Covilhã. No final, teremos também a apresentação por parte do Turismo Portugal, da Teresa Ferreira, do Guia de Boas Práticas, um trabalho que tem sido desenvolvido por este grupo de trabalho do Turismo Industrial em Portugal, e depois teremos a sessão de encerramento. Quem fará a moderação e a gestão deste webinar é o professor Dr. Carlos Costa, diretor do Departamento de Economia, Engenharia, Gestão Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro, e sem mais demoras, queria só informar, antes de começarmos, que este webinar está a ser gravado, e está em simultâneo a ser transmitido na nossa página de Facebook, Turismo do Centro. Para quem não conseguiu inscrever-se, é possível assistir a todo este webinar em live, na nossa página de Facebook. Vou só dar umas palavras em inglês para a nossa speaker, que vem da Alemanha. Bom dia, Cristiane Baume, bem-vindo a este webinar. Vamos discutir o bom prática do turismo industrial no centro do Portugal, 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 e promove toda essa oferta do turismo industrial em Portugal. E o objetivo principal é promover e aumentar as vendas no turismo deste produto tão interessante. Bem-vindo e obrigado por estar conosco neste webinar de turismo industrial. Sem mais demoras, vou dar a palavra então para abrir e dar umas palavras a todos os participantes e a todos os palestrantes, à senhora secretária de Estado do Turismo, a engenheira Rita Marques. Bem-vinda e a palavra é toda a sua. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos, espero que estejam bem, espero que me perdoem estas primeiras palavras em inglês, mas já que temos a nossa convidada especial hoje connosco, dirigir-lhe as primeiras palavras a ela, tendo em conta que é muito importante esta rede europeia de património industrial também partilhar as boas práticas connosco. Quero naturalmente começar agora sim por cumprimentar a Turismo de Centro, em particular o Sr. Presidente, muito obrigada por me ter acolhido, muito obrigada por dinamizar esta sessão, parece muito importante colocar o turismo industrial no nosso top of priorities, no nosso mindset, partilhar as boas práticas, os desafios, as oportunidades e portanto felicito e agradeço o facto de organizarem este evento. Quero também naturalmente cumprimentar o Turismo de Portugal por ter, e a Teresa Ferreira que está aqui connosco, por continuar a desenvolver este trabalho que foi iniciado há mais de um ano. Aliás, desde então o grupo dinamizador da rede portuguesa Turismo Industrial tem também contribuído muitíssimo para o desenvolvimento de novos produtos turísticos, entre os quais este turismo industrial, e portanto quero cumprimentar quer o Turismo de Portugal, quer o grupo dinamizador da rede portuguesa Turismo Industrial, pelo bom trabalho que têm desenvolvido à volta deste tema. Depois quero cumprimentar também o nosso moderador, Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, é sempre um gosto tê-lo aqui entre nós, bem como todos os promotores dos projetos na área de turismo industrial, que hoje conheceremos um bocadinho melhor, incluindo pela ordem da apresentação, o Francisco, da New Hand Lab, conheço bem o projeto, espero que estejam todos bem, na Covilhã, Francisco, o Paulo Fernandes, o Presidente da Câmara Municipal da Fundão, que apresentará depois o projeto Mina da Panasqueira, e depois finalmente a Cidália Ferreira, o Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande, que nos dará seguramente também excelentes contributos ao nível do turismo industrial da Marinha Grande. E finalmente quero cumprimentar todos os demais que estão aqui hoje connosco. Espero que estejam bem e de boa saúde. Eu serei relativamente breve nas minhas notas introdutórias. Quero relembrar que há pouco mais de um ano, precisamente em janeiro de 2020, tive o grato prazer de estar em São João da Madeira para o lançamento do Plano de Ação do Turismo Industrial, então, na altura apresentado pelo Turismo de Portugal, e na qual se previa esse plano, previa a implementação da Rede Portuguesa de Turismo Industrial. Já estávamos, na altura, muito animados e muito focados na necessidade de ter esta oferta estruturada em rede e implementada através de um plano de ação. Verdade é que desde então o mundo mudou ligeiramente, mas nós não continuamos a estar muito focados e animados quanto à possibilidade de desenvolver novos produtos relativos ao turismo industrial. Afirmando, ajudando a afirmar, também Portugal enquanto no mercado internacional, também neste produto turístico. A estratégia ET 2027 já estabelecia várias prioridades, entre as quais o turismo industrial, e agora é um grato gosto poder contar com este contributo das cinco regiões do continente, estando para breve o alargamento às regiões da Madeira e dos Açores, e portanto é um gosto poder contar com uma rede portuguesa de turismo industrial bem vigorada, bem animada, e que em breve, inclusivamente, terá personalidade jurídica. E portanto, não quero deixar de reconhecer um trabalho extraordinário que foi feito desde janeiro, em tempos especialmente difíceis, como aqueles que vivemos atualmente. Todos nós acreditamos, todos nós que trabalhamos no turismo, acreditamos que o turismo irá ressurgir, tínhamos nós as condições sanitárias estabilizadas para que tal aconteça, mas também sabemos que este ressurgimento do turismo provavelmente suscitará um perfil de turista e um conceito de viagem ligeiramente diferente do que aquele que conhecíamos até então. Encontraremos provavelmente turistas mais preocupados com questões relativas à sustentabilidade, mais ligados ao digital, tenderão, quiçá, a procurar destinos de menor concentração de procura, e portanto trata-se, de facto, de dar resposta hoje a estes desafios, que serão futuros, mas ainda assim estarão próximos, portanto, enfim, nós não teremos muito tempo para reagir, e portanto impõe-se, de facto, um trabalho antecipativo, de modo a podermos estar preparados e sermos competitivos à escala global. E é por isso que é muito importante ter essa contribuição de fora, e é por isso que é muito bom ter sempre em mente que não somos mesmos neste mundo, e que temos que olhar para outros lugares, para outras soluções, para outras geografias, e contar com outros participantes para compartilhar suas melhores práticas. E eu acredito que, em que sentido, se seguiremos esse caminho, serão muito competitivos e serão muito alinhados para ser um líder no campo global competitivo. E é por isso que eu concordo novamente com o fato de que nós teremos com nós Christian Baum, Secretário-General da Europeia de Industria Industria. na altura, nós trabalhamos também a norma NP-4556, que acautela justamente a questão da sustentabilidade, e portanto é de facto um gosto reconhecer que durante estes meses muito mudou, mas nós não paramos, muito pelo contrário. esta experiência rica em conhecimento continua muito viva, sendo certo que continuamos muito alerta para poder integrar nesta rede novas experiências, novos players, novos processos industriais, novos players ligados que possam evidenciar e mostrar processos industriais, maquinaria, produto, e que possam também de alguma forma dar aqui um conforto a todos estes trabalhadores que trabalham na indústria e que com certeza gostam muito de ver valorizadas as suas profissões. Esta também é uma forma de valorizar as profissões associadas ao turismo industrial. O Centro de Portugal tem um grande potencial na área do turismo industrial, aliás vamos concluir isso mesmo daqui a pouco, quando tivermos a oportunidade de ouvir os nossos convidados, os nossos palestrantes. Eu, enfim, poderei percorrer a região centro muito rapidamente com todos, temos o vidro e a cerâmica bem visíveis na região centro, com exemplos excelentes que conhecemos todos bem, de há gerações a esta parte, com a Vista Alegre, com a Pordal Pinheiro, com a Atlantis, enfim, temos a indústria dos lanifícios, e eu penso que o Francisco vai partilhar também um pouco da sua experiência a este nível, temos a metolomecânica, os plásticos, a indústria também das duas rodas, que também é importante, a indústria da extração mineral e também vamos aqui ouvir exemplos concretos com a contribuição do fundão, temos as rochas ornamentais, enfim, são muitos os exemplos que podem ser bem trabalhados pela região, pelo turismo do centro, com o apoio do turismo de Portugal, com o apoio da rede, de modo a poder orgulharmos ainda mais desta herança, esta herança que é viva e que se projeta também para o futuro. Mas sabemos que isto tudo não depende só de vontades, é naturalmente preciso recursos e eu gostava de sinalizar que o turismo de Portugal tem vindo a disponibilizar várias linhas de apoios, apoios de natureza financeira naturalmente, que podem ajudar a corporizar este bom dinamismo que se pretende imprimir no turismo industrial. Desde logo, tal como eu fiz há umas semanas, gostava de dar conta que muito em breve abriremos o programa Valorizar. Eu dou isso aqui um reto para que os municípios, em parceria com as empresas, com o turismo do centro, possam ir organizando as suas ideias, promovendo projetos sinérgicos que apontem caminhos para a sustentabilidade, para a digitalização, para os novos públicos, de modo a podermos ter amanhã um turismo industrial ainda mais forte. Este programa, como eu dizia há pouco, abrirá em breve, assim que tínhamos condições para melhor fazer face às emergências de tesouraria das nossas empresas, mas não se segota aqui, nós também temos a linha de qualificação de oferta, que neste momento está aberta, e também a linha Capitalizar Turismo, que são instrumentos financeiros importantes que ajudarão seguramente a materializar esta rede. São vários os projetos apoiados até o momento, destacando centralmente aqui a Mina da Panasqueira, que foi já apoiada no quadro do programa Valorizar, mas também não quero deixar de dar nota de outros projetos, incluindo-se aqui o Museu de Tapçarias de Porto Alegre, que também foi apoiado e que, apesar de não estar situado na região, tão próximo da região, a verdade é que tem aqui um papel fundamental na dinamização, na herança também do conhecimento associado às tapeçarias, e por outro lado, e aos textos naturalmente, e depois também que conjuga bem, aliás, de resto, também com o património da indústria de lanifícios da Covilhã, que também foi objeto de financiamento, de apoio, no quadro do aviso mais recente do Valorizar. E portanto, são vários os exemplos, tínhamos nós, dizia eu, tínhamos nós saúde para continuar a trabalhar nesta agenda do futuro, e desejo a todos que assim possa acontecer, muita saúde, muito ânimo, muito foco também nestes tempos difíceis, para que possamos amanhã renascer mais fortes e ainda mais energizados. Muito obrigada pela iniciativa e desejo-vos um resto de sessão muito boa para todos. Thank you so much, and I hope to see you soon, Cristiane. I'm sorry, my wording was in Portuguese, I'm so sorry for that, but still I have the faith that we can meet in the future, and that you can even visit us, and to meet our industrial heritage, and to share some expertise with us. It would be really an honor to all of us. Thank you so much, I hope to see you soon. Muito obrigada, senhora secretária de Estado do Turismo, pelas suas palavras, por nos lembrar a todo este trabalho que tem sido dinamizado e liderado pelo Turismo Portugal, tanto pelo grupo dinamizador da rede de turismo industrial como pela comissão técnica, através da elaboração da norma, e também por nos informar de todos estes instrumentos de financiamento que poderão ajudar a potenciar estes projetos, nomeadamente aqui focados no turismo industrial. Aproveito para dar as boas-vindas ao senhor presidente do Turismo Portugal, que já estou a ver aqui online. Não sei se ele... Olá, já estamos a vê-lo. Bem-vindo, irá intervir no final, mas espero que goste e que aprenda e que também dê o seu contributo a todos os participantes deste webinar. Vamos então de seguida dar a palavra ao senhor presidente da entidade regional de turismo do Centro de Portugal, doutor Pedro Machado, que vai nos dar também o seu contributo e umas breves palavras. Senhor presidente, a palavra é sua. Muito obrigado, Sílvia. Aproveito para vos cumprimentar a todos. Permitam-me que na senhora secretária de Estado cumprimento todos aqueles que hoje aderiram a este desafio criado pelo Turismo Portugal e que tem a forte presença e participação de todas as entidades regionais neste desafio que é um desafio conjunto. Obviamente que agradeço também ao Turismo Portugal, à Tereza Ferreira, à equipa da Turismo do Centro de Portugal e obviamente à Luís Araújo, que agora chegou, dar-lhe também não só as boas-vindas, mas este agradecimento de parceria e de cooperação. Uma palavra para os oradores. Estimada Cidália, senhora presidente da Câmara da Marinha Grande, é um gosto revê-la e vê-la participar neste projeto. A senhora secretária de Estado já fez o roteiro, uma parte significativa do roteiro que começa exatamente nesta webinar na Marinha Grande, mas seriam fáceis os contactos e as conexões da Marinha Grande com toda a região de Leiria, com toda a região de Coimbra, com a região do Oeste e a partir daí para o mundo e, portanto, é de facto um extraordinário exemplo aquilo que é a evolução, que a indústria do vidro trouxe e de alguma forma representa uma indústria viva ainda hoje. Uma palavra para o presidente Paulo Fernandes, que aqui representa a nossa baixa densidade, o nosso interior, que já não é o nosso interior profundo, agora é um interior que está efusivo, que está vindo a crescer significativamente e deu também mostras fruto a esta pandemia que estamos a viver, de dar uma resposta bastante positiva, quer ao nosso mercado nacional, quer ao nosso mercado espanhol e estou certo que continuaremos a trabalhar no sentido de reforçar esta competitividade destes territórios que agora estão mais emergentes. Uma palavra para o Francisco, estimado Francisco do New and Live, e também esse exemplo extraordinário que ultrapassou as barreiras e as fronteiras da indústria da lã e que hoje é sinónimo de modernidade, de contemporaneidade, muito disso ligado não só às startups e aos exemplos que se foram desenvolvendo no New and Live, mas até à moda, tudo aquilo que hoje significa a fileira da lã, do Borel, etc. E, portanto, obviamente um warm welcome to Cristiano, thank you for coming, thank you for support our webinar, por isso acredito que esta participação internacional também nos vai dar aqui uma outra panorâmica, uma outra matriz, e obviamente ao professor Carlos Costa, que representa aqui uma parte substantiva daquilo que deduzo também e acompanho nas palavras da senhora secretária de Estado. Carlos Costa significa aqui o conhecimento, a inovação, a transferência do conhecimento e o empreendedorismo que a Universidade de Aveiro e que as nossas universidades e os nossos institutos politécnicos podem e devem contribuir de forma decisiva para não só ultrapassarmos as dificuldades que o país e o mundo hoje vivem, mas essencialmente naquilo que foi durante muitos anos e vai continuar a ser a chave da capacitação, quer da indústria ou do setor, conforme queiramos chamar, mas mais do que isso, daqueles que são para mim os quatro grandes desafios que se colocam e que de alguma forma já foram evidenciados. Portugal nesta presidência europeia, nesta quarta presidência europeia, terá de facto grandes desafios. O primeiro, como sabemos, é este combate à pandemia e através da vacinação garantir a saúde pública, aquilo que nós chamamos muitas vezes a imunidade do grupo, mas o segundo grande desafio naturalmente será a urgência da recuperação económica e da nossa coesão. É particularmente crítico para nós, centro de Portugal, acredito que para outros territórios com características homólogas, o caso do Alentejo, talvez o Porto e Norte, que o desafio do crescimento e o desafio da coesão estejam sempre presentes, estejam sempre lado a lado. E talvez por isso este webinar possa responder aos quatro eixos que considero que hoje vamos sair daqui mais enriquecidos. O primeiro, o desafio do crescimento e o desafio da diversificação. E por isso o turismo industrial, na sequência do que temos vindo a fazer com o turismo de Portugal, lembro aqui com o Luís Araújo, em 2019, quando iniciámos o posicionamento que Portugal quer ter no domínio do enoturismo, ou então com a nossa secretária de Estado, Rita Marques, já a questão do ecoturismo e agora do turismo industrial, são bem a primeira grande resposta a esse desafio, a esse eixo que é o desafio da diversificação e do crescimento, a um segundo desafio que é naturalmente de uma oferta competitiva e da inovação. E por isso, quando pensamos o turismo industrial na sua vertente mais clássica, enquanto indústria viva ou enquanto patrimónios que também hoje sabemos que são patrimónios produtivos, são de facto novas variáveis que nos podem ajudar a fazer e aumentar este segundo eixo da tal oferta competitiva e da inovação. e obviamente um outro que tem a ver com aquilo que todos nós acreditamos, e que há bocadinho também a secretária de Estado referenciou, que é a possibilidade de podermos criar e desenvolver novos modelos de negócios. Provavelmente, em muitos casos, deixaremos de ter uma visão clássica dos modelos de turismo e dos modelos de negócios associados ao turismo que tínhamos, para passarmos a novos desafios. É por isso que falamos nos nómadas digitais e em tantas outras variáveis de novos segmentos da procura. E por isso, interpretamos esta webinar como, estimada secretária de Estado, um sinal muito forte desta coesão e desta rede colaborativa entre aquilo que é política pública, o turismo de Portugal, as entidades regionais, as agências de promoção externa, que seguramente terão aqui mais um conteúdo riquíssimo para podermos continuar o trabalho da internacionalização, abrindo de facto aqueles eixos que falei inicialmente, e que seguramente vão contribuir. Por isso, quero agradecer muito também à nossa equipe, à Silvia e à Adriana, que tiveram este trabalho para hoje termos aqui praticamente mais de 600 participantes, já estamos em quase 500 no Facebook, na participação da inscrição direta e seguramente no Facebook vamos ter muitas centenas, portanto, o que significa que é um webinar que despertou muito o interesse de todas as partes e, obviamente, querermos também dar este contributo para reforçar esta ambição nacional de rapidamente sairmos deste estado de pandemia e voltarmos à esperança e àquilo que é a indústria da paz e do sorriso que trouxe durante tantos anos para Portugal e que todos acreditamos que vai voltar a acontecer. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas suas palavras. Sem mais demoras para não atrasarmos com o programa, vamos então começar com as intervenções dos nossos palestrantes. A começar pela oradora Cristiane Baum. Só queria dar aqui uma nota. Houve aqui uma alteração, um pedido de uma alteração de última hora, em que a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Marinha Grande falará em primeiro lugar e o Francisco Afonso da New End Lab falará em último lugar do painel das boas práticas do turismo do centro. Eu queria só também saudar o fato do Francisco estar em direto, como podemos ver, o seu cenário da Covilhã e do projeto New End Lab. Obrigada por esse esforço e pelo seu entusiasmo. Obrigada, Sr. Bé. Sim? Muito obrigada, Sr. Bé. E pelo seu entusiasmo sempre no âmbito do grupo dinamizador do turismo industrial. Então, vou dar a palavra, sem me alongar, ao professor Carlos Costa, que vai dar o seu contributo também no âmbito destes trabalhos e fazer aqui uma moderação e uma gestão destes ilustres palestrantes. A palavra é sua, professor. Muito obrigado, Dr. Silvia Rival. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui neste webinar. Começar por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Turismo, a Sra. Engenheira Rita Marques. Uma saudação muito particular também para o Sr. Presidente do Turismo de Portugal, o Dr. Pedro Machado. Agradecendo-lhe o convite, obviamente, que me fez para estar presente e moderar esta sessão. Cumprimentar o Sr. Presidente também do Turismo de Portugal. É um prazer vê-lo e estar aqui neste painel. Cumprimentar, obviamente, todos os oradores e toda a assistência, que é numerosa. Pelas contas que eu estou aqui a fazer, já tem praticamente 600 pessoas a seguir este webinar, o que é excelente. Muitos parabéns. E, obviamente, parabéns à Dra. Silvia Rival, à Dra. Adriana, que, de facto, têm estado a coordenar e a fazer aqui um excelente trabalho. Cristiano, I'm going to say a few words in Portuguese, just a brief introduction, and I'll switch, and I'll give you the floor immediately, ok? So, deixem-me começar só por dizer o seguinte, fazer aqui um enquadramento. Nós estamos a viver tempos muito, muito especiais. O turismo, o mundo, está a viver tempos muito especiais, mas, em particular, o setor do turismo é uma fase muito particular. Se nós pensarmos naquilo que tivemos, deixem-me só gastar três minutos para situar aqui este webinar. Se nós falarmos, considerarmos aquilo que tivemos de crescimento em Portugal, entre 2010, considerando apenas 2010 e 2019, é qualquer coisa de excepcional. O número de hóspedes em Portugal, em nove anos, duplicou, de 13 milhões de hóspedes para 27 milhões de hóspedes. O número de dormidas também praticamente duplicou, de 37 milhões de dormidas para 70 milhões de dormidas. E as receitas aumentaram duas e meia vezes, isto é, entre 7 mil milhões de euros para 18.4 mil milhões de euros. É fabuloso a forma como o turismo cresceu e, atenção, foi o turismo que nos tirou da grave crise económica que Portugal estava a passar. O turismo apareceu com músculo a crescer e, de facto, com uma capacidade de dinamização da economia que foi simplesmente fabuloso. No entanto, veio a pandemia. Veio a pandemia durante este ano de 2020 e a situação é catastrófica, não apenas para o turismo, para o mundo, enfim, em termos sanitários, em primeiro lugar, e em termos económicos e sociais, é simplesmente catastrófica. Obviamente, podemos olhar para isto de várias formas, mas deixem dizer que nós poderemos dizer que 2020 é um ano em que a quebra no setor do turismo é de números redondos, porque nós temos que falar de hotelaria, restauração, eventos, etc., mas é números redondos de 80%, e é isso que nós falamos em termos de quebra. Mas se nós descontarmos janeiro e fevereiro de 2020, em que o setor estava a crescer com uma média de cerca de 15%, era fabuloso o início de 2020, e se retirarmos aquela janela de verão, em que de facto nós desconfinámos e abrimos as fronteiras, isso significa que a quebra no setor do turismo é quase 100%. E isto, qual é que é a ideia, a mensagem que nós devemos ter? É pensarmos que de facto nós temos que pensar em abordagens e novos paradigmas para esta área, nomeadamente para situações de crise em que as fronteiras, por exemplo, estejam fechadas. Pode acontecer por causa da pandemia, mas pode acontecer, obviamente, devido a outros fatores. Bom, esta situação é catastrófica, mas nós costumamos dizer muitas vezes que o turismo é resiliente. O turismo não é resiliente, o turismo é um fenómeno social, antropológico, e aquilo que vai acontecer, não tenho dúvidas sobre isso, o turismo vai regressar com muita força, quiçá com mais força ainda. Vejo as notícias que saíram ontem com o primeiro-ministro inglês, Boris Johnson, a apresentar o plano de desconfinamento para a Inglaterra e o número de reservas para Portugal, para a Grécia, para a Itália, imediatamente disparou de uma forma que é surpreendente. Portanto, o turismo vai regressar, as pessoas não querem estar em casa, as pessoas vão sair e vão viajar cada vez mais. Então, como é que nós temos que olhar para esta situação? Devemos, como se costuma dizer, back to the track, voltar aos carris e continuar da mesma forma? A situação não poderá ser a mesma no futuro próximo e nós temos que nos enquadrarmos e pensarmos como afinar aqui estratégias. E neste ponto, deixem-me dizer aqui duas coisas muito rapidamente. Aquilo que nós temos de instrumentos macroeconómicos para o futuro próximo não são muito animadores, porque no quadro nacional nós temos planos de desenvolvimento, como o caso do plano Costa e Silva, a estratégia 20-30, o plano de recuperação e resiliência e o turismo não tem um lugar privilegiado, muito longe disso, dentro destes planos. E, portanto, o turismo vai continuar a passar, em termos políticos, por entre as gotas da chuva e nós temos que estar atentos. Veja-se mais. Dentro da Europa, a Europa tem cinco objetivos prioritários de política. Sermos mais inteligentes, mais verde, melhor conectado, mais social e mais próximo dos cidadãos. E o FEDER e o Fundo de Coesão que vêm para 2021-27 são 16 mil milhões de euros. O turismo não tem uma gaveta específica para se poder socorrer e, portanto, vai ter que ser muito inteligente e que conseguir entrar dentro das diferentes áreas que, de facto, da economia onde poderá vir a estar presente. Portanto, uma primeira mensagem, entrando neste webinar, que tem a ver com isto. Temos que nos reinventar e os produtos que nós temos, nomeadamente ao nível da região centro, o caso do turismo industrial, é um belíssimo caso de como é que o turismo pode acionar economias e ser, de facto, importante sob o ponto de vista de desenvolvimento do futuro. Deixem-me terminar esta apresentação dizendo-vos, a título pessoal, que eu a primeira vez que tive um grande contacto com esta área do turismo industrial foi já há cerca de 15 anos atrás, quase, 10, 15, com uma senhora da Câmara Municipal de São João da Madeira, chamada Vanda Cardoso Lima, que veio ter comigo e queria fazer uma tese de mestrado sobre turismo industrial. Bom, fez uma tese de mestrado, fez-se em 2012 um congresso de turismo industrial em São João da Madeira, um belíssimo congresso, e fez-se a publicação também de um número especial da revista de turismo e desenvolvimento, de facto, nesta área. As pessoas desaparecem, mas a memória e o trabalho fica e, portanto, deixem-me também ficar aqui com esta referência. Bom, vamos então entrar neste webinar. E este webinar, uma vez mais, está dentro de tendências extremamente importantes para o turismo e vamos ter aqui dois painéis, quase que poderíamos dizer, o primeiro com a nossa convidada, Cristiane Bom, e logo de seguida entramos para um segundo painel, mais de discussão alargada sobre estas temáticas, nomeadamente aqui ao nível da região centro. So, Cristiane, thank you very much for coming and for joining us. It's a great pleasure to see you here with us. We'll be talking about industrial heritage. We all know that you are an expert in this area and you are the president of a very important association. So, the floor is yours and we are sure that you will be delighted with your presentation. Thank you very much for coming. Thank you very much, Carlos. Hello, good morning, everybody. I'm sorry for not speaking Portuguese. Thank you very much also to Rita Marques and Pedro Macando for these kind words and for the invitation. I think I'll start right away and share my screen with you and we hope that this works right now. So, here we go. I hope you can see this all. So, I'm going to introduce our network, the European Route of Industrial Heritage. I'll give you some general information about the network and what we are and who we are. We are a network of industrial heritage tourism. We are not a monument protection network. We consider ourselves as a common link between the industrial heritage sites in Europe in all the different forms. It's not necessarily only museums. It's also landscapes, parks or just disused plants in many states. You can see this in my presentation that we have different forms of memberships and we are a registered association. We are legally based in Germany. So, who are we and why do we exist? We consider that industrialization has never been a regional or local process. It was a process that has happened all over Europe and therefore the structural change happened also all over Europe. In former times, many areas in Europe looked like this. This is a picture from Germany, but I'm sure it might have been in other countries too like this and then they turned into new centers for leisure, landscapes, for cultural use, museums. And we saw that there's a big gap because there was no image for this new tourism project. How should visitors anticipate now that these former dirty places of works are now their places for recreation and leisure? And this was where the idea of ERI, the European route of industrial heritage, came into the mind of a group of people. They started in 1999. So, we had our 20th anniversary in 2019. And we were based on a model that was built in the Ruhr area in Germany, which also was a route on industrial heritage with anchor points starting also about more than 20 years ago. And we were funded initially in Interreg and were starting with a master plan. And when, after the funding of Interreg expired, we founded our current associations. Our main aims are, of course, the interpretation. We want to show the European links of industrialization and of industrial heritage. As I said, it's not just the local or regional fundament for us. There are many European links. We want to tell people the story of industrialization and invite them to visit the places you can visit now in all countries. We also see that there's a huge economic potential in this for the regional economic development. We want to establish a European brand, ERI. Now, after 20 years, I think we are a little bit more known than in the beginning. And we create an information platform for tourists and visitors, but also for experts. We are active in the field of research and knowledge. I'll explain in more detail during the project I'll introduce in my presentation. And what is very important for our networks, we want to encourage the exchange of experience on the European level, as you are probably all facing similar problems. And we see that the exchange between the stakeholders is very important. It's also important to promote the preservation. I'm not sure how it is in Portugal. In many countries, the built heritage of industrial sites is not as much appreciated as castles and churches and other historical buildings. So many regions need support to show that it's still worth to protect these industrial monuments and to raise the awareness that this is a very important part of our common European heritage. How is the network structured? We have, as I said, we are a legal association. We have 350 members in 28 countries. We have different forms of members, anchor points, sites, corporate members, and individual members. The anchor points are for us the highlights and milestones of industrial heritage. These are all museums. They are in all different countries. We see have 119 at the moment. And they are selected according to certain quality criteria. So they have to apply with like a booklet or application form. We have currently three anchor points in Portugal and one normal site in Portugal. And we would be very happy to welcome more people. I see that many participants are here today. Maybe you are interested to join the network or get in touch with us and enlarge the group of area members also in Portugal. We have so-called regional routes. These are networks that on the one hand either exist or are then built by us or encouraged by us. These cluster industrial sites in certain regions. Mostly they are also the basis for concrete tourism offers and are steered, are steered by the, for example, public authorities or tourism organization. Here you see examples, for example, from Spain or United Kingdom. But we have regional networks in many different countries. These regional networks also contain anchor points and normal sites and do have their own marketing and are their own promotional tool. But we try to assist them in sometimes even in the establishment, but also in the marketing of these networks. All in all, we list more than 2000 sites on our website in 50 countries. As I said, 119 anchor points at the moment, 21 regional routes. We also have so-called theme routes, which deal with certain topics like mining, steel, textile, and transport. We also collect the history of people. We have 180 biographies of people who are influenced industrialization. So I'm not sure if you know our website, but if you visit, you can see it's a huge collection of information there. We do a lot of projects in our network. For example, we created in 2018 for the European Year of Cultural Heritage, a dance event called Work It Out. I'm not sure if you know it. The idea behind it or the challenge was how can we bring young people, kids and teens to industrial sites and make them to create ideas for it. So we developed music and choreography, hip-hop choreography, and we made tutorial video and provide the caps for the dancers. And the kids rehearse the dance and dance simultaneously on one day. Initially, it was the 1st of May, which is Labor Day in many countries. And they have photos and videos, which they post on their social media. We collect them all on the social wall and make an accompanying social media campaign. And we create a pan-European event with many kids and teens. In the meantime, we have dancers of all ages. Interesting enough that we got many inquiries, if only kids and teens can dance. Now we have also senior dance groups. We had three editions so far. You can see here a picture from the 2020 edition that was much smaller than, of course, to the pandemic situation than the two before. But still, we had 29 sites in nine countries. We moved last year to September, second Sunday in September. And we reached more than 3.8 million people with our social media campaign. There's also a composite video, which you can watch on our website, which gives maybe an idea how joyful this project is. And we think it's a good idea to bring young people to the sites and interest them for industrial heritage through dancing, videotaking and social media. Another challenge we see is how we show the European links between the industrialization and the industrial sites. We have created an exhibition, which is called Linking Europe. The idea behind it is that we identify at different sites in different countries exhibits, for example, machines that can also be a building, a tool, a common architect or inventor. And the sites tell us the common link. For example, we have a steam machine that was made in Germany, but was then used in Poland. Or we have the textile fabric Comfort originally in the UK, but also Comfort in Germany. So we tell the story, we brand the exhibit in the museum with these small graphics that you see here. And the whole collection of the links goes also onto our original exhibition. And the idea behind this is to show the links between the European industrialization and the development in the different countries. Another exhibition we do is change with an impact where we show regions that have been influenced by the industrialization. You can here see different regions, always from different countries like the UK and the Netherlands here in the picture or Catalonia and Spain or Silesia and Poland. Lausitz is a region in Germany, Austriamark and Austria. So for us, it's always important to show that industrialization happened all over Europe and that's part of the European history. So this exhibition travels to different places and is shown in different places in Europe. We have a partner program, which is dedicated to our members, where we foster the exchange of experience that means sites member sides of area can apply to visit each other and get to know each other and exchange their experience. We have discovered that really personal meetings, I know this is difficult at these pandemic times, but they are very important, you can visit the site, you can talk to each other, and we assist the twins with supporting travel costs and organizing their partners. This is a program we run for three years and hope to continue it in 2021 when the pandemic situation allows traveling again. Another challenge we see is creation of our attraction of staff and the educational point of view. Many of our sites claim that people who come from the universities and have a degree in cultural management or economic of culture are not really skilled and trained in the specific needs of industrial heritage sites. Many of our sites, they are a little bit different than other cultural sites, this is why we developed lectures with different European universities and we hold these lectures at universities, we did this already in Germany and just entered into a new cooperation in Poland. But we think it's an important issue also to improve the quality of education for industrial heritage and to continue the knowledge transfer, as we see that many of the first generation people at the industrial heritage sites now retire or go off the sites and we want to continue to have trained stuff there. Another important issue for our network is market research, I think you talked about already also about the economic impact of industrial heritage is hard to measure, there are hardly any European surveys, we know that many sites do surveys and do online surveys. So we decided, so we decided two years ago that we would do a European online survey on the economic impact of industrial heritage, we asked for example visitor numbers, investments that are made at the sites, the impact on tourism but also on other factors. This is now continued in March 2021 and the results can also be found for download on our website, I think it's important, especially when you look for new funding and new investments that you also can rectify that there is economic impact by industrial heritage. We are a European network so we are active and working on European level, we are part of the European heritage alliance that's a network state by Europa Nostra and more than I think 45 European cultural networks are working there together. And doing a lot of lobby work and politician work but also concrete ideas and concepts, we are part of the experts group for the European Commission called Cultural Heritage Forum, people also part of the experts group that was giving advice on the European cultural heritage years we have regular contacts to many organization in Brussels and on European level. Because we found that we found that industrial heritage was not really present in the minds of European politicians, so we found this very important to make them aware that industrial heritage is a very important part of our culture and I think in the meantime, we have seen this, we signed a memorandum of understanding with TIKI last year, TIKI is the International Committee for the Conservation of Industrial Heritage So this is part of Monument Protection, so this is the part of Monument Protection, as I said, we are a tourism network, but of course monument protection is a very important part and we are happy that TIKI is our partner in this. We are supported by the EU since long, we were starting as an Intravec project and since 2014 we are one of the Creative European networks funded, this funding expires this year, but we will apply again for the next funding period. So also this shows us that European heritage, European industrial heritage is an important asset and this is also appreciated by the European institutions. In 2019 we were also certified as a cultural route of the Council of Europe which was made to us very proud. So we are now one of 40 cultural routes of the Council of Europe, also this I think is a good sign, we are the first route that is dedicated to industrial heritage in total, they were former single industries like textile routes, but we are the one that's just representing the whole industrial heritage. There was a small exhibition last year opened in Luxembourg and we were one of the routes that were presented during this exhibition. We are of course doing a lot press works and communication, our main marketing tool is the website. The website sees approximately 120 visits per month without any paid promotion, we are just doing this by organic promotion. We have over 2000 sites there, as I said, we explained the route system that we have with anchor points, regional routes, theme routes. We explained the industrial history of many countries here, I have chosen the example of Portugal, so we also have a lot of experts knowledge, but we have also a lot of download offers for experts like best practice databases, advices and any kind of studies, and any kind of studies. Also, if you have studies that you would like us to promote there or any kind of market research or tools, please contact us. We are also very open to non members to promote anything. We have a calendar of conferences today, so if you have conferences that you would like to promote, feel free to contact us. We are also active on Facebook and we have a Facebook page with approximately 9000 followers where we do like regular posts, we do a quarterly newsletter. Yeah, and now at the end, I will briefly introduce our organization. As I said, we are a legally based organization in Germany, we have a board of management, which are all volunteers, we have the general assembly, which are all our members, which reads once a year, and we have so called nominated national representatives, as you can see, the part of Portugal is free at the moment. We had a colleague who did this like until one or two years ago, Paolo Postapenta. I'm not sure if he's here today. If so, hello, Paolo. We also had a conference already in Portugal, I think in 2016, we went to Porto. So, but we are very pleased to come back and visit more places of industrial heritage in your beautiful country. As I said, we have more than 350 members. As I said, we have more than 350 members in 28 countries. We have different member categories that we can offer. There are different pricings on this. Yeah, and if you want to get to know us personally, hopefully this will happen again. We do an annual conference each year, which is open for members and non-members. We will do this as a hybrid format this year again. We did this first in 2020. So maybe you saved the date already. It's 6 to 8 October in 2020. And if a physical conference is possible, we will meet in the Museum of Industry in Ghent and online, of course. So thank you very much for your attention. I think I was in time. Sorry for the rush. If you have questions, feel free. I'm here. Okay, Christian, thank you very much indeed for your presentation. It was a brilliant presentation, of course. I suppose that you are going to keep the questions for the very end of this seminar, because in this way you can bring a couple of questions together. But let me just emphasize two things. I mean, of course, that's your presentation. I was amazed with the fact that we do not have members from Portugal. This is one of the things that I would like you and in this way you can also promote the association and you can raise awareness about this. That is one of the things. And the other thing is about the economic impact, because, you know, industrial tourism or industrial heritage, whatever you want to call it, is growing muscle. But at the same time, I mean, if you do not show the impact, I mean, if you do not impress people with the impact of industrial heritage, the governments will not take you seriously. So this is a provocative question, of course, which means, how are you going to collect data in the future? And do you have any intentions of associating your own association with, for instance, with the research centers, I'm coming from myself from university from a research center, eventually we can be one of your clients, please. Yes, I will answer the second question first. Yes, it's very important. And we discovered that there are, if at all, market research is on a local or regional level, but not on a European level, mostly not even on a national level, it becomes more and more in the meantime, as major investments were made in the sites, and now you have to prove what happens with them. I think the problem is really, for many countries, industrial heritage tourism is no overnight tourism, or the overnight tourism is a smaller part of it. So tourism is mostly measured in overnights and hotel nights. So the problem is really, you need to have data about the day visitors who come from the people of the region, but maybe also day tourists who travel maybe an hour or two, depending on the attractiveness of the sites. So this is why we started the industrial heritage barometer, as one means to collect data from all over Europe and see if it's really how many visitors are attracted by industrial heritage tourism, how, where do they come from, what are the target groups, etc. So we are very open to get more data. We also collect existing data of our members on our website and we publish as far as we allow to also so that you have a database where you can see what's there already. But we are very open to develop more research tools, of course, it's always a question of time and money and stuff. But I think it is very important to make clear that this is a huge market, because in the beginning, like 20 years ago, when we started, it was really a niche market in tourism. And also the tourist organizations told us, okay, we cannot market it because it has no image, and no one really wants to go there. Now it's totally different. We see in all countries, it's a booming topic. And as I see here, you have more than 400 participants, so there are many, many people who are dealing with this topic in some way. But it's, it's very complex. I mean, it's not so easy to explain. If you say castles, everybody has an image in his mind, her mind. If you say industrial heritage is a huge offer, it's very hard to explain. So I think we still have a good way in front of us, but I think we already reached a lot of things already. And yeah, the second point of your first point, we would be very happy to welcome more members in Portugal. We understand at the moment that the economic situation of many sides is so difficult that they will not take up new memberships. But we are also open to cooperate and work with you. And we are very pleased to receive the invitation for today. Maybe this is a good new point for continuous cooperation. And we just keep in touch and see how we can enlarge the group of ERI people in Portugal also. Okay, Christiane, thank you very much indeed for your presentation and for your explanation. So what we would like to do is to ask you to stay with us. We are going to shift to Portuguese. I mean, we can learn Germany, of course, and you can learn a little bit of Portuguese as well. So thank you very much indeed. And in the end, we are going to have, of course, we are going to take a couple of these questions. I'm sure that Sylvia is picking up some questions and comments that I can see here from the chat that people are commenting. And in the end, we will be asking you some questions. So thank you very much indeed. And we'll come back soon. Let's move on to the second part, to the second panel. Now, more with matéria-prima national and excellent matéria-prima, would we say we are going to start with one of the areas that is symbolic of what is the tourism industry in Portugal, which is the Marinha Grande. Thank you very much indeed. Muito obrigada. Cumprimentar naturalmente a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Presidente do Turismo Centro e do Turismo de Portugal, todos os colegas do painel e todos os participantes. É com muito prazer que aqui estamos, enquanto Marinha Grande, porque de facto temos um território fantástico, um território turístico que nos permite estarmos numa situação geográfica importantíssima, porque costumamos, de certa forma, brincar dizendo que estamos no centro do mundo. E eu queria aqui compartilhar uma breve apresentação e simples, naturalmente. Penso que já estou a partilhá-la. Sim, 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 já conseguimos ver. Já conseguimos? Pronto. Sim, sim, já está no slide show. Estava eu a dizer que efetivamente a Marinha Grande está numa região privilegiada. Brincamos às vezes dizendo que estamos no centro do mundo e no centro de Portugal. E no centro de Portugal porque distamos sensivelmente do Porto e de Lisboa, portanto de aeroportos principais, mais ou menos os mesmos quilómetros, sensivelmente os mesmos quilómetros. E estamos rodeados de praias fantásticas, temos 19 quilómetros de praia. Naturalmente que tudo isto se associa e interliga àquilo que é o nosso turismo industrial. E falo das praias porque, começando naturalmente pelo nosso ADN, que é, como o doutor Costa referiu, a essência da Marinha Grande e que faz parte efetivamente da forma como nascemos, porque nascemos do vidro e nascemos também das areias que nos rodeiam. Tudo isso fez com que o ADN fosse caracterizado por sermos gente empreendedora. E isso fez com que, a partir da indústria do vidro, como já foi referido, e quem nos visita pode observar que não só o vidro artesanal, que temos também aqui no centro da nossa cidade, uma mostra permanente com os artesãos a trabalharem ao vidro, junto do nosso museu, que associamos naturalmente a esta mostra do turismo industrial, temos as nossas fábricas. E como a cidade e o Conselho da Marinha Grande é este Conselho inovador, mas que tem tudo próximo, a indústria pode ser visitada desde a parte dos vidros, não só o que já se referiu do vidro artesanal, como o vidro industrial, e quem habitualmente visita uma fábrica de vidro, já com estas características industriais, pode ficar completamente surpreendido com aquilo que é uma bola de fogo, que nós costumamos dizer, com pingos e gotas de chuva, que caem e que se transformam em todos os objetos que todos nós, todos os dias, utilizamos. E essa emoção de ver o fabrico do vidro é de facto uma coisa extraordinária que guardamos pela vida fora, portanto é um dos visitas bem apetecíveis em vários setores, porque da parte do vidro nasceram os moldes, primeiro os moldes para os vidros, como sabem, e depois os moldes para a indústria de moldes. Também é surpreendente perceber que cada objeto que temos nas nossas casas, também feito em plástico ou a qualquer peça dos nossos automóveis, é feita na indústria da Marinha Grande, e como tal nesta parte da indústria dos moldes e dos plásticos. Daí que esta grande diversidade em termos fabril e naquilo que é a forma como as pessoas sabem receber na Marinha Grande, como as empresas cativam toda esta parte dos produtos feitos, faz com que uma visita neste aspecto do turismo industrial seja também excepcionalmente apetecível e, como disse há pouco, acaba por ser também emocionante. E nós temos aqui estas características que são a ligação aos países, aos países que reconhecem a Marinha Grande com este capital de indústria, e chegam-nos todos os dias, à exceção naturalmente deste período de pandemia, estrangeiros vindo de todas as partes do mundo, que conhecem a Marinha Grande por este capital industrial. Foi por isso mesmo que nós, em 2012, optámos por fazer com que este projeto saísse daquilo que nós chamamos de sair da gaveta há alguns anos, aquilo que o preparávamos, e as empresas das várias áreas foram também associando-se a estas visitas. Por isso, várias empresas continuam a estar presentes, desde aquilo que já referi relativamente ao vidro de artesanato, ao vidro de fabrico intensivo, também aos vidros científicos, que infelizmente neste período de pandemia estão a ser tão utilizados, e esta parte, como vos referia, da injeção dos moldes, aliado àquilo que iremos e queremos vir a alargar tão bem, que é a parte científica, e como se articula tudo isto com um permanente desenvolvimento destas indústrias. E nos projetam naturalmente para uma primeira linha de tecnologia, que se podem verificar e observar depois mais nas áreas, naturalmente, dos moldes e dos plásticos. Para isso, temos vários centros especializados na nossa região, que vão desde o design do produto, à prototipagem, à engenharia, à própria simulação e fabricação, e a injeção das peças e produtos, e, portanto, todas as áreas que aqui são necessárias nesta indústria, e que as pessoas podem observar ao vidro e tomar conhecimento. Depois, há aquela parte, digamos, ligada ao vidro, de todas as técnicas também, que as pessoas acabam por poder ver, e muitas vezes também experimentar, como eu vos dizia, aqui no nosso, no centro da cidade, marcando até a possibilidade de virem fazer workshops, no sentido de fazer esta experiência fascinante, que é superar o vidro, que no Conselho da Marinha Grande, como sabem, nasceu no século XVIII, meados de 1700, e que conseguimos ter até hoje desta maneira que a todos nos continua a cativar. Temos depois associado a tudo isto, aquilo que é a mostra no nosso museu do vidro, no nosso núcleo também museológico, ligado à parte dos moldes e da engenharia, e podemos fazer também visitas virtuais. Estas visitas virtuais, tanto estão no nosso site, como no próprio site do Turismo Centro de Portugal, que é uma forma de contar a nossa história e dos visitantes, até neste período de pandemia, poderem entrar dentro do nosso museu, conhecer um pouco da nossa história, que, como sabem, teve o desenvolvimento depois do período do terremoto de Lisboa, de 1755, quando depois disso se instalou aqui na Marinha Grande e começou com todo este desenvolvimento, que é conhecido até aos dias de hoje. E, portanto, temos uma história bonita para visitar, mas uma história essencial para que as pessoas tão bem se possam projetar naquilo que é a ciência e o conhecimento e naquilo que é uma região naturalmente empreendedora, apetecível nesta área do turismo industrial, mas ao mesmo tempo associada a zonas de praias belíssimas, com características muito especiais. Aliado, há tanta outra coisa que nós agora poderíamos também vir a referir, mas que achamos que deve ficar para a descoberta de todos aqueles que queiram naturalmente vir à Marinha Grande, visitar através, inscrever-se através da Câmara Municipal nestas visitas às fábricas e também através das próprias fábricas que marcam essas mesmas visitas. Se me permitem, eu ia só passar, e para não ser, para podermos agilizar naturalmente todo este processo, eu ia-vos só passar um pequeno vídeo que fala mais do que mil palavras. Tchau, 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 tchau. Peço desculpa. Talvez seja melhor cancelar o partilhamento deste PowerPoint. Ah, sim, peço desculpa. Ou para partilhar a janela do vídeo. Peço desculpa. Ah, é aqui em cima. Em cima tem uma barra que diz... Sim, parece-me que estou a conseguir. Agora é por do início. Muito bem. Peço desculpa por este momento que te espera. Tente ativar o som. Se a senhora Presidente estiver com o headphones, se os retirar, se os desligar, consegue-se passar o som. Já me aconteceu. Muito bem. Muito bem. No computador. Não tem som, mas tem um colorido muito bonito, e que identifica muito bem aquilo que são as imagens da Marinha Grande. Eu acho que o professor Carlos Costa pode comentar e assim seguramente fará uma boa locução. Houve ali uma passagem com umas garrafas verdes muito bonitas. Eu iria comentar essa parte também. De facto, o vídeo todo dele é muito bonito. Isto também se vê que o nível de mecanização da indústria da Marinha Grande já não tem nada a ver, senhora Presidente, com aquilo que era no passado. Uma vez que não temos o som original do vídeo, podemos ir comentando em cima, talvez, do vídeo. Muito bem. Chegamos à parte final. Sra. Presidente, não sei se nos está a ouvir. Eu há pouco sugeri que tirasse o Zé de Fondo. Se calhar agora perdeu-nos também, em termos de audição. Não sei se está a ouvir, mas tinha que reativar o som. Bom, parece que nós perdemos aqui o som da Sra. Presidente. Consegue-nos ouvir? Consigo, consigo. Ah, ótimo, 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 ótimo. Pronto, não passou o som do... Eu, pelo menos, não consegui ouvir. Não sei se os colegas ouvirem, mas não passou o som do vídeo. De qualquer das formas, claramente, um vídeo muito colorido. Eu peço-vos imensa desculpa, então. Não, não faz mal. Porque tem um som belíssimo. Tenho pena que não deixei. Mas podemos depois partilhar naturalmente. Ele está partilhado e poderão depois ter possibilidade de... Eu penso que a TCP vai disponibilizar os materiais e o vídeo poderia ser colocado lá também. E, portanto, as pessoas, com toda a certeza que ficarão, estarão muito interessadas em retomar. Sra. Presidente, muito obrigado pela sua apresentação. E muitos parabéns porque fez aqui 15 minutos rigorosos. Também para lembrar os nossos colegas intervenientes já de seguida. que esperámos intervenções de 15 minutos para conseguirmos recuperar também aqui algum tempo. Enfim, 20 a 30 minutos que deslizámos um pouco na parte inicial. Passaríamos agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, o Dr. Paulo Fernandes. Entretanto, eu dei aqui uma ajuda para parar a participação do vídeo. Sr. Presidente, Dr. Paulo Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado. Temos uma apresentação sobre o projeto da mina da Panasqueira, que, de facto, é uma das minas mais conhecidas e que, nesta área do turismo industrial, claramente, vêm sempre à rival. Sr. Presidente, tenha a bondade. Olá, muito bom dia a todos. Eu desejo já agradecer a possibilidade de participar e de podermos aqui partilhar a nossa experiência. A minha apresentação tem como base o projeto Rio, que é um projeto de recuperação e reabilitação de um antigo coto mineiro que faz parte do complexo das minas da Panasqueira e tem duas facetas. Uma, obviamente, mais do ponto de situação, aquilo que tem sido a reabilitação do património industrial e na parte física e na parte mais imaterial e, simultaneamente, uma ou outra circunstância que é muito importante quando estamos a falar desse património mineiro e que são desafios e problemáticas que se passam, por um lado, pelas questões de natureza ambiental e outra questão que tem a ver exatamente com o posicionamento do produto a uma escala mais ampla, nomeadamente a uma escala europeia, exatamente partindo até e tirando partido daquilo que tem sido também outras excelentes intervenções que já ouvimos e também, seguramente, uma das intenções deste nosso seminário que é a construção de produto em rede tendo a região centro uma riqueza extraordinária do ponto de vista do que é o seu complexo industrial já bastante maduro em muitos aspectos. Ainda agora vimos uma excelente intervenção sobre o que representa da Marinha Grande, esta diversidade da região centro também no seu complexo industrial dá-lhe, de facto, um posicionamento de excelência nesse processo e que poderá ganhar em que esta tematização do nosso património industrial em si também possa ganhar escala numa escala ou um evento mais europeia ou global tirando ainda mais partidos dessa mesma especificidade ou multi-temática do nosso complexo industrial e do seu património que chegou aos dias de hoje. O património que nós estamos a falar tem nas Minas da Panasquera. As Minas da Panasquera são uma mina que tem cerca de 120 anos nos alvores do século XX, final do século XIX. é a mina mais conhecida internacionalmente de Portugal não há nenhuma outra mina que seja conhecida nos cinco continentes como é a Minas da Panasquera as Minas da Panasquera estão, em termos da sua conexão ao mundo estão muito ligadas àquilo que foram os esforços de guerra da Primeira Guerra Mundial e sobretudo da Segunda Guerra Mundial ou seja, tem uma universalidade do ponto de vista do que foi a sua utilização no esforço de guerra muito grande está muito conectada com a história europeia e obviamente com a história portuguesa porque foi em 1944, 43-44, teve o seu momento de auge se quisermos maior com mais de 10 mil pessoas que trabalhavam nesta mina e que era absolutamente decisiva o volfrâmio que é o mineral de relevância e que tornou durante muitos anos e ao dia de hoje ainda o é à escala europeia a maior mina de volfrâmio ainda hoje da Europa, deixou de ser no contexto mundial há alguns anos com a entrada em força nomeadamente da China também na produção de volfrâmio mas é ainda hoje um dos maiores complexos industriais na Europa de volfrâmio maior e em 43-44 foi decisiva para, por um lado, a negociação da neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial e por outro aquilo que foi o esforço de guerra dos nossos aliados e em determinado momento, diga-se de passagem, uma história ainda sempre por contar com também a presença no mercado negro de empresas alemães ou seja, a neutralidade portuguesa na Segunda Guerra Mundial teve este equilíbrio de termos o nosso aliado sempre em Inglaterra a explorar a empresa mãe que hoje ainda se mantém durante estes 100 anos é Beraltine & Wolfram por isso é uma empresa de géneros britânica obviamente com capitais que foram mudando e mutando ao longo dos anos e ao mesmo tempo, depois, num mercado paralelo havia empresas alemães e há escaramuças muito fortes aqui nesta região ligada àquilo que era o controle do volfrâmio que é um segundo mineral mais duro do mundo e fundamental para aquilo que era um endossamento de dar mais, reforçar todas as ligas metálicas nomeadamente na balística, por exemplo era absolutamente vital esse complexo hoje em dia está ligado a supercondutor está ligado também a tudo o que é sistemas de perfuração o volfrâmio está muito conectado com a indústria nomeadamente com a indústria também petrolífera e tudo o que é, todos os sistemas de indústria pesada tem sempre, digamos, o mineral volfrâmio como referência e assim como também as indústrias mais high-tech por causa exatamente dessas suas características enquanto mineral o projeto Rio está encostado ao Rio Zezer daí também a sua toda a sua peculiaridade numa localidade chamada Cabeços do Peão e o complexo mineiro da Panasquera junta três municípios Fundão, Covilhã, onde ainda está grande parte da produção a esmagadora parte da produção atual por isso nós estamos a falar de uma mina que tem uma componente histórica e tem uma componente de produção ativa e isso também é um fator que a diferencia por vezes de outros projetos mineiros europeus que geralmente já estão totalmente desativados aqui ainda temos esta dupla esta dupla qualidade tanto cerca de 300 mineiros neste momento ainda a trabalhar naquilo que é a exploração sobretudo do volfrâmio o setem também, mas sobretudo do volfrâmio ainda naquele corretório o terceiro município é a Pampilhosa da Serra o que faz com que haja aqui uma ligação interregional entre várias Nutes 3 tendo aqui sempre o Rio Zezer como o ponto de fronteira entre estes territórios ela foi praticamente desativada em 95 já no final dos anos 80 já estava desativada e esse é logo um dos problemas da sua desativação é que ela não foi inserida no contexto das minas abandonadas na listagem das minas abandonadas em Portugal o que tornou este espaço sempre de uma enorme complexidade jurídica o que fez com que o município com sentido de responsabilidade fosse assumindo a sua dinâmica de revitalizar uma memória de colocar em valor o seu património mas também socialmente, culturalmente e ambientalmente desenvolver estudos e projetos que pudessem obviamente ir antecipando futuros minimizando riscos e promovendo até a inserção social das pessoas que foram ficando naqueles naqueles contextos por isso é um projeto de facto integrado muito encaixado naquilo que são as agendas dos desafios sociais e também tendo aqui a componente do turismo industrial como uma alavanca para a preparação do tempo do pós-mina se há uma coisa que nós sabemos nas minas é que elas com recursos obviamente escassos e limitados elas vão terminar e é neste contexto da preparação do pós-mina que ele de facto aparece bastante e numa revitalização de facto muito interessante que fomos desenvolvendo o património basicamente estão aqui alguns alguns dos seus edifícios desde os armas em gerais à antiga lavaria à antiga messe à casa dos solteiros bairro chinês que são casas onde cama quente não é de 24 horas de turno àquilo que era o sistema educativo nós estamos a falar do ponto de vista da arquitetura industrial também uma organização muito tipificada daquilo que era a parte inglesa daquilo que era o complexo industrial que foi muito replicado entre as casas dos engenheiros os trabalhadores semi-qualificados os trabalhadores não qualificados mas depois também já com algumas preocupações do ponto de vista formativo da escola do hospital e a revolução industrial ao fim e ao cabo chegou a esta região por duas coisas uma que vamos seguramente ver um projeto maravilhoso a seguir ligado ao reposicionamento na área das confecções na área da fiação do têxtil pela parte por essa parte e a outra a revolução industrial chega a esta região por parte obviamente das minas das minas da Panasqueira que foi uma revolução em todo um modelo também de trabalho independentemente das gravíssimas também consequências de segurança dos trabalhadores que também é uma memória fundamental para nós obviamente termos do ponto de vista do que foram essa parte também as partes sociais desportivas ou seja é tudo um conjunto de equipamentos que contam uma história relativamente àquele local que de facto foi trabalhado em conjunto e percepcionado o que poderia ser a refuncionalização de alguns desses equipamentos e aquilo que seria obviamente aquilo que era a recuperação e a reabilitação quando estão em causa obviamente estruturas físicas ligadas à arqueologia e o património como por exemplo é a parte da lavaria que era digamos o ponto nebrálgico da última fase de tratamento dos diferentes minerais ensencamento e depois aquilo que é a exportação sobretudo que era material para exportação aqui colocada algumas questões importantes da requalificação ambiental isso é é um fator sempre chave nesse processo precisa de equipas multidisciplinares permanentes precisa de uma presença do Estado precisa de um até de um encaixe melhor em termos do que é que é os patrimónios mineiros naquilo que é os programas do pós-mina que o Estado tem este coto infelizmente ainda não foi conseguido lá colocar o que levanta sempre questões muito difíceis mas o trabalho foi feito há um trabalho de estudos muito avançado parte dele foi concretizado e isso foi reduzindo riscos no espaço e permitir uma visitação controlada a toda aquela zona alguns edifícios que entretanto já foram recuperados uns conectados pela figura do turismo da aldeia o antigo bairro chinês que falta onde neste localidade hoje vivem cerca de 30 pessoas em permanência chegaram a viver mais de mil pessoas num local de facto relativamente pequeno uma aldeia mineira relativamente pequena e é revelador também daquilo que eram as condições atuais e temos de facto várias unidades de alojamento uma encaixada na figura do então turismo da aldeia e outra que é na antiga MES a MES para trabalhadores semi-qualificados onde temos um albergo de juventude que teve na sua origem também um protocolo com a então móvel jovem e que recebe cerca de 2.500 a 3.000 turistas visitantes por ano estamos também com o projeto para um restaurante temático esse ainda não executado que tirava partidos da parte dos armazéns gerais que chamamos a cantina do mineiro com uma carta gastronómica que desenvolvemos específica daquilo que são os produtos e que são os processos que tinham obviamente os mineiros obviamente tendo sempre essa tematização associada e temos o projeto vamos chamar estrela no processo que agora ganhou um novo impulso com a candidatura conjunta com o município da Covilhã que tivemos apoio através do programa Valorizar cerca de 1 milhão de euros no conjunto dos dois municípios para dar continuidade a este centro de atrações que é o ponto mais relevante se quisermos de arquivinha industrial que temos onde temos todo um conjunto de equipamentos daquilo que era o sistema e da linha de produção e separação e ensacamento do minério que é um dos elementos chave em todo este processo e que teve várias vicissitudes e que felizmente agora teve mais um impulso relativamente ao programa Valorizar Estas situações são difíceis e é preciso ter muita persistência e uma rede local e regional e esperemos também nacional que lhe dê de facto muita força porque vejam este programa é um programa de interesse nacional para o turismo ainda que vem do tempo do programa Peter alguns dos que estão aqui a ouvir-me seguramente conhecem e começamos não tarda também a falar de arqueologia dos próprios programas de apoio ao turismo podemos começar a criar também já dentro do próprio projeto também algo que de alguma forma vai dando conta do que é do que é que foram muitas dessas mesmas medidas que vamos atravessando-as ao longo de quase duas décadas de luta permanente para que este tipo de projetos possam de facto representar uma nova geração e uma diversificação da oferta seguramente muito relevante e aqui os meus parabéns à entidade regional mas aquilo que obviamente também representa uma esperança de futuro para aquelas comunidades estamos a falar no coração do punhal interior estamos a falar das zonas mais rarefeitas ou de menor densidade do país onde não há propriamente uma grande alternativa que não possa ser o abandono se não criarmos uma diversificação das atividades à volta dessa atividade extrativa que já tem mais de 100 anos onde já passaram mais de 6 gerações de mineiros o nosso programa tem uma parte de reabilitação onde utilizamos utilizamos antigos mineiros também com protocolos com as associações de antigos mineiros utilizamos muito a comunidade operária a comunidade mineira para ser os agentes principais desta reabilitação e depois temos um contexto desenvolvido ligado à parte vamos chamar mais de interatividade que lhe dará seguramente também essa força de um entretenimento e conhecimento que sabemos são hoje duas questões muito importantes ou se quisermos uma certa gamificação do próprio conhecimento que é hoje algo também sempre relevante do ponto de vista do que é chegar à parte das famílias é um espaço de facto multifacetado e que tem uma rede muito grande de parcerias e que esperemos que possa obviamente chegar ao seu fim em termos do seu complexo apesar de volto a dizer hoje já temos cerca de 3 mil pessoas que vão num sítio muito isolado e que apanham os diferentes programas que temos de visitação organizada com os guias que são guias da comunidade mineira que lhe dão efetivamente suporte lanço aqui o desafio nós fomos fundadores há uns anos acerca de uma década de um programa chamado Europa Minds que era na parte da tematização da questão mineira e pós-mineira relativamente a uma rede europeia por isso deixo aqui este desafio que na parte mineira que Portugal obviamente se una mais ainda relativamente àquilo que é os equipamentos mineiros que vão deixando vão sendo descontinuados e que obviamente precisam de programas de reabilitação não só ambiental de forma muito mais holística e sobretudo estes projetos de grande expressão volto a dizer esta é a mina de maior de maior expressão se quisermos do património mineiro português é a única que de facto por estes anos todos e pela sua relevância que é conhecida por todos os engenheiros de minas e por todos os geólogos a nível global pelo acontecimento geológico também ela o é ela é também um património natural do ponto de vista do acontecimento geológico que lhe deu origem que a torna de facto única para além de ter também uma parte de pedras semipreciosas que é a panasqueirite que é uma pedra semipreciosa que tem cotação internacional o que também a torna relevante desse ponto de vista por isso deixo aqui também este desafio que é para termos de facto um produto mais capaz do ponto de vista de turismo industrial é necessário ganhar escala este conjunto de seminários esta terceira edição seguramente dá excelentes contributos e já havia aqui um conjunto de entidades e de intervenções muito relevantes para exatamente construirmos esse networking muito obrigado Dr. Paulo Fernandes muito obrigado pela sua intervenção muito interessante e de facto todos nós que quando andamos na escolinha desde pequeninos das coisas a que nos habituámos a ouvir é das minas da panasqueira e do seu papel em termos de guerras mundiais da extração do voo frâmio em que Portugal desempenhou um papel obviamente central nessas áreas e hoje obviamente temos esta continuação nomeadamente através da da interpretação que de facto se podem fazer destes locais arqueológicos muito obrigado pela sua intervenção iríamos passar para a terceira intervenção deste painel para o Dr. Francisco Afonso eu queria voltar a lembrar que as pessoas se quiserem colocar questões podem colocar as questões no painel que está embaixo de questions and answers o meu está em inglês é assim que diz não sei como é que está em português e também no Facebook podem colocar essas questões e entretanto eu pedia o apoio da Dra. Silvia Rival e da Dra. Adriana para irem compilando estas perguntas e depois no final faziam aqui uma distribuição de três perguntas digamos assim pelo nosso painel para distribuir aqui alguma informação e entrarmos numa área de debate Dr. Francisco Afonso muito obrigado obrigado por se juntar a nós está num belíssimo local nós estamos todos confinados em casa mas pelos vistos está aí num local muito bonito e com sem problemas de distanciamento social tenha vontade não estamos a conseguir ouvi-lo pois não parece que há aqui algum problema de som ainda já tem som sim sim perfeitamente bom dia a todos sou Francisco Afonso obrigado pelo convite para participar ativamente nesta webinar do turismo industrial eu e a minha família herdámos esta fábrica de lenifícios localizada no balde da Ribeira da Carpinteira na Coulain no centro de Portugal a fábrica de lenifícios António de Estrela Júlio Afonso foi construída no século XIX sobre uma manufatura que se supõe de ser já do século XVII portanto eu cresci e trabalhei nesta fábrica quando a laboração de textos ele terminou em 2002 devido às novas circunstâncias da economia globalizada não queria não podia deixar morrer este património o edificado a maquinaria o acervo técnico-histórico de Júlio Afonso não queria não podia deixar que este património que o destino generosamente mangara fosse perdido para as brumas da memória como aconteceu a uma grande parte do tecido industrial filhanense que rodeia esta fábrica atualmente sou o presidente da direção da Niu André da Associação Cultural mas como as imagens valem mais do que mil palavras convido-vos a ver um vídeo sobre o nosso passado presente e futuro posteriormente a nossa colega direção e também a nossa promotora cultural fará uma breve apresentação da estratégia que estamos a seguir então até já Oh, sr. doutor o vídeo uma vez mais isto é um problema de vocês estarem a falar com headphones já me aconteceu isso várias vezes e depois há interferência uma vez que não tem som o doutor Francisco está a nos ouvir se não poder ir comentando o vídeo à medida que ele fosse passando não sei se o consegue ver ou não doutor Francisco Afonso está a nos ouvir ele deve estar a tentar solucionar parece que há aqui um problema bom parece que por acaso o vídeo não estava a passar como aliás não estavam aqui a dar a informação através do chat isto é uma das grandes vantagens que a gente tem é que mesmo com uma audiência tão dispersa temos informação online do que é que está a passar o que é isto eu acho que já estão a ouvir já nos estão a ouvir agora sim o vídeo não estava a passar agora estão a ouvir a mim próprio peço-lhe-lhes a desculpa peço-lhe-lhes a desculpa mas acontecem estas situações vamos vamos partilhar já o filme mas eu acho que não estão a ouvir, Francisco estamos a ouvir, sim estamos e já estamos a ver o vídeo só falta mesmo o som está quase bom, há aqui alguns problemas aqui está, já está perfeito vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal 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 Bom dia a todos Não sei se já Se me estão a ouvir Bom dia, seja a vontade Estão a ouvir E a apresentação Já estão a ouvir a apresentação, correto? Está a aparecer, já a aparecer Sim, obrigada Então, definição Definir-se Este tem sido um dos maiores desafios Desde que há oito anos Em 2013 O coletivo de artistas e autores New Hand Lab Iniciou a atividade enquanto grupo informal E a definição é desafiante Porque o projeto agrega uma série de valências E de características que o tornam Não diria único, mas definitivamente invulgar Podemos começar pela componente histórica Patrimonial De facto, a história da fábrica António Estrela, Júlio Afonso E por inerência do New Hand Lab Está diretamente relacionada com a história De lanifícios da cidade da Covilhã Ao entrarmos no New Hand Lab A viagem leva-nos ao século XVII Sécula que remonta aos vestígios Daquela que se julga ser a primeira manufatura de lanches do país E que podem ver, e podemos ver Numa das aulas deste edifício Esta viagem de séculos parece longa Mas pelo seu encanto e pela ligação Às raízes culturais e sociais deste território É muito fácil de contar Em 1967 Dá-se o início da elaboração da fábrica Enquanto indústria de lanifícios E cerca de 50 anos depois Recebe em St. Louis Nos Estados Unidos da América A prestigiada medalha Atribuída aos melhores tecidos de lã Um feito incomum para a altura Mas é em 1963 Que entra nesta história Júlio Afonso O último proprietário da fábrica Enquanto indústria de lanifícios E pai de Francisco Afonso Que vos falou no início desta apresentação Júlio Afonso era já na altura Um gestor conceituado E um designer de renome Também receptor de inúmeros prémios Entre eles o galardão Brilhante Pen Em 1976 Que reconhece o domínio das matérias-primas E da criatividade E o seu gênio criativo É mesmo a principal razão Para a existência hoje do New And Lab O legado que deixou em coleções De tecidos De buchos Amostras Fecheiros técnicos De paletas de cores E de composição de fios É incontornável E uma verdadeira fonte de inspiração Em 2016 Conscientes da necessidade De preservar o património material E material que aqui se encontra Iniciou-se com o apoio Do município da Covilhã E com a coordenação Do professor Jorge Custódio O processo de classificação Do edifício Que se encontra atualmente Em vias de classificação Como imóvel de interesse público Mas o New And Lab É também casa para a arte contemporânea É sinónimo de tradição De trabalho manual E de trabalho de autores Aliás, atrás de mim Conseguem ver alguns dos exemplos Desses trabalhos Desde 2013 Juntam-se nesta fábrica Autores, criadores e artistas Com a ambição comum De reinterpretar as memórias De um passado ligado à lã E à indústria Devo acrescentar Que têm também A uní-los A teimosia e a perseverança Que permitiram que o projeto Chegasse onde se encontra hoje Deste passado mais recente Há também já uma longa história Para contar Uma história de criações coletivas De tardes inteiras Passadas com turistas De acolhimento de espetáculos No fundo uma história de crescimento E de amadurecimento A transformação do coletivo informal Em associação cultural Define uma nova fase Para este projeto Que ficou desde logo marcada Pela integração de redes colaborativas De consórcios europeus Pelo desenvolvimento de candidaturas A programas de criação artística De valorização turística também O que veio promover e potenciar Aquilo que está na génese deste projeto A interação entre artistas E criadores das mais diversas áreas Promovendo o contágio do património E da arte Da história E da contemporaneidade Alguns exemplos são a integração do Open Up Um projeto de formação e capacitação De jovens artistas e artesãos Apoiado no âmbito do programa Europa Criativa Juntamente com a União de Lab Que representa Portugal Embarcam neste projeto Outros seis países europeus O Chipre Espanha Finlândia França Grécia E Suécia E em 2020 Com o financiamento do programa Valorizar Promovido pelo Turismo de Portugal Com foco na valorização do património Da indústria de benefícios Vem permitir o melhoramento das infraestruturas Dos recursos E da experiência Potenciando a atratividade turística deste património E é assim que chegamos então À componente do turismo A componente que vive E que se alimenta Na verdade das anteriores Na sua nova vida A fábrica iniciou atividade turística De forma continuada E com crescimento constante Reforçando e diversificando A oferta turística da região Nomeadamente no que diz respeito Às rotas da lã E do turismo industrial Uma vez que a Covilhã já é Uma cidade turística Mas noutros segmentos de turismo Turismo da neve Turismo de inverno Dos esportes de inverno E adaptada às novas exigências A fábrica abriu portas Para visitas guiadas Em que se conta as histórias Visitas em que se conta as histórias Das paredes Das máquinas Dos rolos de tecido E das bobinas de fio Contam-se as histórias De outros tempos E a experiência De erguer esta nova Empreitada A participação em eventos E feiras Parcerias com as entidades Regionais de turismo Protocolos com os agentes Turísticos da região E da cidade Fizeram crescer o número De visitantes gradualmente E consistentemente Recentemente Integramos o projeto De investigação A ação Criaturas Desenvolver destinos De turismo criativo Em cidades de pequena dimensão Foi também uma oportunidade Para capacitar o projeto Com novas ferramentas E pensar nos segmentos De público mais específicos E abraçámos Com bastante entusiasmo O projeto de criação Da rede portuguesa De turismo industrial Acreditamos que Pode ser esta Turismo industrial A definição mais exata Para esta nossa Proposta de valor É abrangente E simultaneamente Agregadora O que nos traz ao futuro A definição Nestes oito anos De atividade Deram-se passos Muitos passos Alguns hesitantes Outros mais confiantes Mais estratégicos Tornou-se cada vez Mais evidente A necessidade De qualificar A oferta turística A partir da valorização Do património Da indústria de lanifícios A par de uma definição O investimento Veio potenciar Uma plataforma de diálogo Que cruza a história Ímpar de uma cidade Do interior de Portugal Que, às escassas décadas Era surpreendentemente Conhecida por Manchester portuguesa Com a criação Artística contemporânea Com o envolvimento Da comunidade Para a concretização De um produto turístico Inovador Diferenciador E mobilizador Até a intrincada De valências Que o projeto Apresenta Nestes três eixos De atuação Tem-se revelado Uma inesgotável Fonte de inspiração Para a criação De experiências turísticas Distintivas De produtos endógenos De parcerias culturais Artísticas E turísticas O objetivo É claramente Contribuir Para que a cidade Da covilhã Se assuma Como um destino temático Um destino De turismo De experiências Um destino De turismo De tempo Obrigada Obrigada Muito obrigada A todos Pelo vosso tempo Muito obrigado Eu assumo Que terminaram Aqui a apresentação Uma excelente Apresentação De algo Que tem a ver Com a indústria Dos benefícios E a forma Como nós podemos E devemos Preservar A nossa memória Trata-se de um trabalho Excelente À medida que vocês iam falando As pessoas iam comentando Aqui no chat Que de facto É um projeto E uma das pessoas Inspiradora E portanto Muitos parabéns Continuem Porque Portugal Precisa obviamente De exemplos De chance Muito obrigado Vamos então passar Para Agora Para uma fase Em que vamos ter A intervenção Da doutora Tereza Ferreira Do turismo Portugal É um prazer Vê-la Tereza já não havia Há alguns tempos Mas também temos Andado confinados A gente agora Raramente se vê Só mesmo É verdade Cada um no seu quadrado Como diz a música Das criancinhas Exatamente Muito bem Então vamos ter aqui Uma apresentação Sobre o rio Duas práticas Do turismo industrial Tereza tenha a bondade Muito obrigado Muito obrigado Pela Pela oportunidade E queria Agradecer Ao turismo do centro Espero que já estejam A ver a apresentação Sim, sim Agradecer ao turismo do centro A organização Deste webinar E a participação Muito ativa No nosso grupo Dinamizador Que enfim Tem vindo a fazer Aqui um Um trabalho De retaguarda Digamos assim Na estruturação Deste Deste produto E de facto A experiência Deste ciclo Webinares Tem demonstrado Que há Que há potencial Que há uma diversidade De oferta Que faz todo o sentido Estruturar Mas obviamente Também Muito trabalho Ainda pela frente Este guia De boas práticas Que está A partir de hoje Disponível No portal Do turismo de Portugal É produto Deste Deste trabalho Nós assumimos Que é Enfim Digamos que é A primeira Versão Do guia E que E que pode E deve Evoluir À medida Que nós Também vamos Aprendendo E consolidando O trabalho Relativamente Ao turismo Industrial Claramente Queremos Salvaguardar Até porque Estamos a trabalhar Nesta escala Nacional É fundamental Salvaguardar Que Que consigamos Alcançar Serviços De qualidade Comuns E enfim De uma forma Transversal A todos os parceiros Que se venham A juntar Nesta Nesta rede De oferta E temos aqui Sempre estas duas dimensões Que também Ficaram Hoje Novamente Patentes A valorização De atividades Económicas Nacionais Que Enfim Que diferenciam E que marcam Aquilo que é A produção Industrial Nacional Mas obviamente Também A dimensão Da salvaguarda Do património Industrial E portanto Digamos que este Guia Vai Alertando Para Para um Conjunto De temas Que Enfim Convém Acautular Nesta Estruturação E nesta Organização Da oferta Tivemos Que começar Por Estabilizar Conceitos Enfim A partida Já está Muito Claro O que é O conceito Turismo Industrial Enfim Esta lógica De experiência Relacionada Com Com Produtos E Processos De produção Que no fundo Tem estas duas Dimensões Da Indústria Viva As Empresas As organizações Ativas Relacionadas Portanto Que se relacionam Com processos Produtivos Específicos E a dimensão Do património Industrial E sem prejuízo Disto ser Claro Para todos Volta e meia E praticamente Em todas As reuniões Do grupo Há sempre Questões Que se colocam Sobre Se determinada Tipologia Ou determinada Oferta Deve Ou não Incluir-se Tomámos Algumas Decisões Pelo menos Nesta fase Por exemplo Assumimos Que A dimensão Do enoturismo Não entra Nesta lógica Turismo Industrial Porque Nos parece Que Na ótica Do seu Posicionamento Em termos De oferta Turística Ele tem E tem Estado A ter Uma Uma abordagem Muito Específica Também Não Enquadramos Aqui A dimensão Do artesanato Porque É uma lógica Enfim Bastante Específica Há aliás Até um Programa Recentemente Lançado Pela cultura Onde o turismo De Portugal Também está Evolvido Muito focado No saber fazer E na preservação Dos saberes Tradicionais Portanto Também Enfim Não vamos Por aí E portanto Fizemos Um exercício De Enfim Também Olhando para as Boas práticas Internacionais E sobretudo Para aquilo que é A nossa Realidade De quais são As tipologias Onde faz Sentido Orientarmos E identificarmos Aquilo que pode ser Oferta De turismo Industrial Potencial Há sempre situações Que nos colocam Não está Determinado Tema Se deve ou não Alargar-se Estas tipologias Pensamos que Para já Estas tipologias Que aqui estão São suficientemente Abrangentes E representativas Daquilo que pode vir a ser A nossa A nossa Oferta De turismo Industrial Enfim Também nos interessa Que acha Massa crítica Suficiente E portanto Se ao longo De todo este Trabalho Viermos A identificar A necessidade De detalhar Alguma tipologia Assim o faremos Mas é um pouco Nesta Nesta lógica Que estamos a trabalhar Nomeadamente No levantamento Dos recursos De turismo Industrial Que estamos a fazer Com a colaboração Das entidades Regionais De turismo Há depois Também Um aspecto Importante Que sobrepõe A estas tipologias Que são Aquilo que nós Chamamos Os atributos Complementares Porque percebemos Que determinado Recurso De turismo Industrial Também Pode ser Um sítio Património Mundial Da Unesco Alguns Não muitos Mas alguns E podemos melhorar Essa representação Estão contemplados Na rota europeia Do património Industrial Outros Outros Estão Já Agregados Em Rede De oferta Organizada Outros Configuram Arquitetura Industrial Notável E portanto Digamos Há aqui Algumas Camadas Complementares Que são Muito relevantes Para o Storytelling Que podemos Acrescer Aos Recursos Um aspecto Que também Referimos No guia Porque Isso tem Implicações Na forma Como ele é Lido Interpretado É O facto De A organização Da oferta De turismo Industrial Poder Ser apresentada Ao visitante Ao turista De diferentes Formas Portanto Ela pode ser Organizada Diretamente Pelo recurso Em si Pela Indústria Viva Ou pelo Património Industrial Sem Outra Intermediação Pode E ainda Não é Muito Mas queremos Que seja Mais Ser oferecido Através De uma Empresa De animação Turística Ou de uma Agência De viagens Que Enfim Em função Do seu Foco De negócio Pode Organizar Programas Turísticos Sustentados No turismo Industrial E como digo É um aspecto Que queremos Reforçar No nosso Trabalho O envolvimento De empresas Na formatação De programas Turísticos Com o foco No turismo Industrial Ou E também Já temos Casos Desses Em Portugal E enfim Marinha Grande É um Exemplo Disso Já existiram Uma rede De oferta Estruturada Por exemplo Dinamizada Por um Município Que enfim É o Interlocutor Digamos assim Junto do visitante Para chegar Aos recursos Do turismo Industrial O guia Tem vários Tópicos Ele não é Muito denso Enfim É sobretudo Um documento Orientador Tem um conjunto De recomendações Relativamente À informação Que deve ser Disponibilizada Por quem Pela entidade Que quer Proporcionar Visitas De turismo Industrial E quando Estamos a Falar No caso Da indústria Viva De facto Há aqui Um conjunto De especificidades Que é preciso Acautular E que é preciso Informar O visitante Do ponto de vista Do grau De dificuldade De eventuais Equipamentos Que é preciso Ter em conta Os aspectos Da segurança Perceber quais São exatamente Os serviços Incluídos Nessa 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 visita Eu destaco Aqui a questão Do website Onde toda Esta informação Deve estar Porque esse De facto É ainda Uma Uma das Fragilidades De todo Dos recursos Em geral Que é Enfim No fundo Termos Informação Atualizada Acessível A idiomas Clara Que se perceba O que é que está Disponível Em cada um Dos Dos recursos Como é que se faz A visita E portanto Esta dimensão De organizarmos A oferta Para que ela possa ser Pesquisável É determinante Como é É determinante Aqui o papel Obviamente Dos nossos Parceiros Regionais Nos respectivos Websites De informação Turística Das regiões Em que Enfim Já Várias Regiões turísticas Têm Sinalizado De forma Autónoma Digamos assim A oferta De turismo Industrial Portanto Precisamos De ter A informação Acessível Atualizada E Enfim Diagnosticamos Que há aqui Um grande Trabalho Ainda Para fazer Depois Outros Aspetos Relacionados Com os requisitos Na própria Visita E aqui Eventuais Eventuais Procedimentos Específicos De segurança Porque Enfim Na situação Específica Da indústria Viva Estamos a falar Enfim De processos E de contextos Industriais Muito particulares Outros Outros Aspetos Que também São Referidos No guia Relativamente Às próprias Instalações O que é que Deve estar Acautulado A sinalização Do percurso A questão Dos elementos Interpretativos Porque se calhar Nem tudo pode ser Visitável Nem tudo pode ser Tocado E portanto Que alternativas De elementos Interpretativos Mais estáticos Ou mais dinâmicos É possível De desenvolver E de disponibilizar Sempre aqui Com a preocupação De ter Mais do que um Idioma Ou aspectos Mais específicos Que também Podem estar Associados Aqui quer No contexto Da indústria Viva Quer no património Industrial A questão Da loja Das áreas Expositivas E no fundo Podermos ter aqui A oportunidade De apresentar Os produtos Mas também A oportunidade De ter Um bom Acolhimento Dos visitantes Uma chamada De atenção Enfim Para o contexto Em que vivemos E para a pertinência De serem Acautelados Requisitos De higiene Requisitos Aplicáveis Digamos À prevenção Da pandemia Que agora Vivemos E sempre Que possível E sempre Que aplicável Enfim Identificamos A adesão A adesão Ao selo Clean and Safe Do turismo Portugal E enfim Terminamos Com estes Tópicos Que são E que devem Ser sempre Transversais A qualquer Trabalho De estruturação De produto Que façamos Por um lado A dimensão Da sustentabilidade Ambiental E não é muito Difícil Identificar Práticas Que podem ser Implementadas No contexto Da visita E que o guia Dá algumas pistas Mas podem ser Muito mais Ou no contexto Da responsabilidade Social E do envolvimento Com a comunidade E obviamente De uma forma Completamente Transversal A questão Da acessibilidade E portanto Estarmos Sempre Atentos A esta Dimensão Da eliminação De barreiras físicas E comunicacionais Em função Dos contextos Específicos Portanto Como disse É um guia Enfim Tem depois Dois anexos Tem a ficha De caracterização Que nós estamos Neste momento A usar Com as entidades Regionais de turismo Para fazer O levantamento Da oferta Quer existente Quer potencial Tem vários links Úteis Nacionais E internacionais Está disponível Na página Do turismo Industrial No portal Business Do turismo De portugal E eventualmente Também depois Partilharemos Com as Com as Nossas entidades Regionais de turismo Para também Estar disponível Noutros canais E no fundo É um documento Que é uma primeira versão E portanto Também A partir Destes Webinares Estamos disponíveis Para poder Colher Contributos E poder Enriquecê-lo À medida Que todos Nós Vamos Construindo Este processo De estruturação Da oferta Turismo Industrial Em Portugal Muito obrigada Muito obrigado Doutora Teresa Ferreira Por esta Lenta Apresentação Bom Nós estamos Sensibilmente 20 minutos Atrasados De qualquer Das formas Acho que Valorá a pena Termos aqui Algumas Colocarmos aqui Algumas questões Talvez Duas ou três Questões Não precisam De ser Enfim Não precisamos Ter uma sessão De debate Muito alargada E eu convidava A doutora Silva Ribeiro E a doutora Adriana A fazerem Uma súmula Das questões E pedíamos Aos polestrantes Também para Rapidamente Responderem Essas questões Um, dois minutos Digamos assim Muito obrigado Sim Obrigada Professora Estava aqui Então A analisar Muito brevemente As questões Que foram colocadas E os comentários Assim de forma Genérica Para responder A todos os que Perguntaram Pela disponibilização Das Das apresentações Nós vamos Disponibilizadas Disponibilizá-las A todos os que se inscreveram No Zoom E também vai ser enviado Certificado de participação Pronto Assim fica respondido A todos O site Business Do Turismo Portugal Também vai ter Estas apresentações Disponibilizadas Também essa informação Que eu queria Transmitir E depois Muito rapidamente Eu queria só dar nota A Cristiano Que temos Cristiano We have A comment here From Maria Teixeira And she says That the National Railway Museum In Entroncamento Is Member Of The European Network Of Industrial Heritage Since 2017 2017 So I don't Know If You Have This Information Or If They Are Member But Not With Associate Status Do you want To comment To comment To comment Affirmation Please Not Sure I Not Have The Museum On My List Actually I Need To Check Maybe I Have Not Shown Them But I Will Check And Get In Touch I Suggest To Give Your Contact To This Person From The Museum And Maybe They Contact You Directly To To See This Question Okay After Depois Eu vou Colocar Talvez As Três Questões Que Eu Tenho Aqui Muito Genéricas E Depois Cada Um Pode Responder À Sua Vez No Caso Da Senhora Presidente Da Da Câmara Municipal Da Marinha Grande Eu Sei Que Ela Teve Que Se Ausentar E Está Presente A Senhora Vereadora Célia Guerra Mas Esta Questão Já Foi Também Respondida No Bate-papo Que Era Se O Museu Do Víder Faz Ações De Formação Não Sei Se Depois Quero Comentar Brevemente Mas Já Foi Respondida Depois Tenho Aqui Outra Questão Que Eu Penso Que É Dirigida Ao Senhor Presidente Da Câmara Do Fundão Que É Uma Curiosidade Porquê Se Chama Porquê O Nome De Bairro Chinês Pronto Achei Assim Interessante Esta Questão É Um Pormenor E Depois Por Fim Por Fim Não A Questão Aqui Mais Ligada Ao Privado Temos Uma Questão Que Diz O Turismo Portugal Está A ser Desenvolvido Maioritariamente Pelos Municípios E Pelo Setor Público Como Qual Será A Oferta Do Privado Nesta Área Nós Temos Aqui Um Excelente Exemplo Da New End Lab Que É Uma Iniciativa Privada Temos Outro Excelente Exemplo Na Região Centro Que Depois Responder Ou Comentar Esta Questão E Outra Questão Também Para A New End Lab É Neste Contexto De Pandemia Como Conseguem Ou Como Estão A Planear Reabrir As Fábricas De Lã E Por Fim Talvez Aqui Para A Teresa Ferreira Do Turismo Da Portugal Questionam Como Aderir A Rede Se Vai Existir Ou Se Existe Um Site De Disponibilização Toda Esta Oferta A Nível Nacional E Quais Os Apoios Para Projetos De Investimento Nesta Área Pronto Basicamente São Estas As Questões Por Ordem E Se Me Permitem Eu Apenas Faria Aqui As Questões Que Estão No Nosso Facebook Temos Muitas Participações Temos Perto Uma Centena De Comentários E Algumas Questões Destaco Três Do Jorge Rocha Ele Pergunta Astando Esta Vertente Do Turismo Relacionada Com Investimento Se Será Oportuno Haver Aqui Uma Maior Articulação Entre Sims E A Turismo Centro Portugal Especificamente Alice Fonseca Refere Refere Numa Altura Em Que Cada Vez Mais Se Procura Por Experiências Os Turistas Procuram Experienciar E Experimentar Os Locais Que Visitam Se Existem Alguns Exemplos Práticos Onde Os Visitantes Podem Fazer Workshops Specificos Nesta Matéria O Jorge Gaspar Dá Nota De Que Dada A Diversidade De Produtos Turísticos Do Centro de Portugal Como É Que Turismo Centro Pode Desenvolver E Cativar Ainda Melhor O Interesse Dos Turistas Ficaria Esta Última Questão Para O Sr. Presidente Obrigada Penso Que Poderão Começar A Responder Professor Carlos Costa Sim sim Claramente Podem Ir Pegando Nas Questões Ok Então Eu posso Avançar Com As Várias Questões Que Aqui Foram Colocadas Este Grupo É Um Grupo Informal Enfim Constituído Pelo Turismo Portugal Pelas Entidades Regionais De Turismo E Por Alguns Parceiros Quer Privados Quer Da Academia Para Termos Aqui Uma Uma Reflexão Mais Diversificada E Colocarmos Enfim Em Prática Aquilo Que É Necessário Para Este Arranque É Expectativa Que Enfim Possa Vir a Existir Uma Rede Mais Formal Enfim Se A dinâmica Assim O Exigir Enfim Pensamos Que Sim Mas Isso Enfim Não Impede Que Todos Possam Estar Sinalizados E Envolvidos E de facto O que temos Neste momento A decorrer Com Cada Uma Das Entidades Regionais Que Estão A Fazer Nos Seus Territórios O Levantamento Da Oferta De Turismo Industrial Quer Enfim Quer Já Consolidada De alguma Forma Ou Enfim Potencial Com Interesse Para Vai-nos Permitir Ter Digamos Um Retrato Mais Mais Fino Desta Desta Oferta E que Enfim Contamos Durante o mês De março Poder ter Esse Diagnóstico Feito E Claramente A dimensão Privada Ou seja Da Indústria Viva É Muito Relevante Neste Processo E portanto Temos Já Identificados Muitos Recursos Na dimensão Da Indústria Viva Que é De facto Aqui Um Aspeto Bastante Diferenciador Daquilo Que pode Ser A Nossa Oferta Até Do Ponto Vista Internacional Também Dizer Que Neste Momento E Era Também Uma das Questões Não Temos Ainda Nenhum Estudo Específico Sobre O Profil Atual Do Turista Industrial Mas Deixo Aqui o Desafio Ao professor Carlos Costa Até na Senda do Que foi Referido Anteriormente Do Trabalho Que nasceu Na Universidade Da Aveiro Se calhar Podemos Criar Aqui Uma Enfim Uma linha De trabalho Interessante De Acompanhamento Desta Da evolução Deste Processo Até porque Pode ser Interessante Em determinada Altura Começarmos A ter Enfim A recolha De informação Concertada Para poder Ser Comparável E portanto Como a senhora Secretária de Estado Disse no início O programa Valorizar Nos avisos Anteriores Já sinalizou O turismo Industrial Como uma Das tipologias E portanto O programa Valorizar É Enfim Aberto Quer a Projetos Privados Quer a Projetos Públicos Enfim É a nossa Expectativa Que o próximo Programa Valorizar Também Venha A contemplar Esta Dimensão Aqui Com Preocupações De Trabalharmos A Lógica Da Visitação Portanto Terão Que vir A jogo Aqueles Parceiros Quer Públicos Quer Privados Que estão Mesmo Interessados Em Desenvolver De forma Consistente A visitação No contexto Do turismo Industrial Focarmos Muito Nesta Lógica De Rede Desenvolvimento Da oferta De forma Estruturada E Enfim Termino Só Com A grande Relevância Que tem Aqui Quer o papel Das entidades Regionais De turismo Nesta fase Inicial Quer O papel Enfim Posterior Das agências Regionais De promoção Turística Que Com A nossa Organização Da oferta Feita Poderão Claramente Fazer a sua Promoção Nos mercados Internacionais Obrigado Doutora Teresa Ferreira Se calhar Nós agora Podíamos ir Para Para a New Hand Lab Colocaram-se Duas questões Se quisessem Fazer algum Comentário Agradecíamos Sim Eu ia começar Então por responder Acho que foi a segunda Questão Que teve A ver Com a abertura Enquanto Fábrica De lãs De lanifícios Até mesmo Para clarificar Que A fábrica António Estrela Julio Afonso Enquanto Indústria De lanifícios Sessou a sua Atividade Em 2002 Foi Cerca de 11 anos Depois Em 2013 Que iniciou Uma nova Etapa Uma nova Vida E agora Um espaço Que Por um lado Tem ainda As memórias Desse tempo Portanto Até as fábricas Têm os Pólios Que falámos Há pouco Os debuchos As amostras Tudo Os tecidos Tudo aquilo Que ficou Desse tempo Da indústria De lanifícios E acolhe Desde essa altura A criação Artística E produção Artística Ligada Do confinamento Do confinamento Mas Mas habitualmente E é possível Também Ao visitar O espaço Ter então Contacto Com toda Essa produção Artística E de Artesãos Locais Entretanto Também O centro Em seguida Estamos Estamos Abertos Ao público Nesta fase Não Aproveitamos Esta fase Neste momento Para fazer As obras De adaptação Do espaço Porque E por isso Escolhemos Este cenário Hoje Porque Atrás De nós Continuam A trabalhar Estamos A trabalhar Internamente Portanto A parte Toda Da adaptação Do edifício Para quando Abrir E esperemos Que seja Brevemente Que a pandemia Passe E que não Faça Grandes Estragos Pelo caminho Que abra Rapidamente Para podermos Receber Outra vez As visitas E que tanto Gostamos Que mostrar O nosso Todo O nosso Edifício E todo O nosso Espaço E continuarmos Com a nossa Programação Cultural Artística Que estamos A aguardar Pela vossa Pela vossa Visita E que gostaríamos Imensos De vos receber cá Todos não Uma vez Porque hoje Estamos a falar À volta de 500 Mas Que venham Venham rapidamente A visitar O nosso projeto Muito obrigado Por tudo E também Por termos Estado A participar Ativamente Na rede Turismo Industrial De maneira Que Para nós É com Muito Gosto Que estamos Envolvidos Também Nestes Projetos Muito obrigado Obrigado E felicidades Para o vosso Projeto Cristiano Let me Also Ask You A final Question Since You Were So Active And You Were Raising Awareness About What You Are Doing In Your Network The What 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 Are Plans For Portugal What Are You Planning To Do With Us In Terms Of What Bringing Some More Members You Know That I Got Several Messages Here You Know Some People Claiming That They Are Members Of Your Association So But We Will Make Sure That The Portuguese Associations Will Of Course Increase In Terms Of Numbers So What Are You Planning To Do In Portugal In The Future Yes I Think You Solved The Problem With The Museum At Least Because I Mentioned It In My It It Not Easy To Hear You There Is A Problem With The Sound Yeah Sorry It Better Like This Yeah Yeah Much Better Okay We Solved The Problem With The Railway Museum In The Meantime I Think I Mentioned It In My Presentation That They Are One Of Our Anchor Points I To Welcome More And Have More Contacts In Portugal I Just Had An Email From A Colleague From Alexandra Alves Who Said You Might Be Interested To Take Up The Coordination In Portugal So We See How That Goes I Mean I Think We Presented Us Today And If You Are Interested We Can Of Course Join Further Meetings Or Webinars Or Maybe One Day Also Physical Conferences Again When The Pandemic Situation Has Changed And I Think Anybody Who Is Interested In What We Are Doing Can Contact Us You Can Also Register For Our Newsletter If You Are Interested It's On Our Website To See What We Are Doing Without Becoming A Member I Think It's Always Important To Be In Touch And See What Happens In Different Countries When You Are Active We Are Interested To It seems To Be Powerful If So Many People Attend Your Webinar I Think It's A Sign That It's Very Interesting Topic Or Important Topic Here For Portugal So I Think We Just Stay In Touch It's Not Only About Having Members We Are Just Really Interested In What Happens In The Different Countries How Can We Support You What Are The Issues That Are Important For You So That We So We Are Open To Any Kind Of Cooperation With Portugal Okay Brilliant Thank You Very Much Indeed For Coming For Joining Us It Has Been A Pleasure So We Hope To See You Physically Sometime After The Pandemic Hopefully After September The Situation Is Going To Be Of Course Much Better Thank You Very Much Indeed Thank You Carlos Tínhamos Aqui Algumas Perguntas Também Para Marinha Grande E Para E Para As Minas Da Panas Queira Mas Entretanto Não Sei Se Estarão Online Mas Fazíamos Já A Transição Para 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 Encerramento E Colocando Este Também Este Primeiro Desafio Ao Dr. Pedro Machado Presidente do Turismo Centro de Portugal Em Que Havia Aqui Aliás A Doutora Silvia Já Tinha Colocado Essa Questão Em Cima Da Mesa Interessante Mas Se Calhar Há Falta De Sensibilidade Como É Que Vocês Na TCP Têm Feito No Sentido De Aumentar A Sensibilidade E O Reconhecimento Desta Área Enfim Qual É o Trabalho Que Vocês Têm Vindo A Fazer Que É Obviamente Um Trabalho Excelente Mas Aqui Damos A oportunidade Para Que O Digam Aqui Em Viva Voz Muito obrigado Muito Obrigado Professor Carlos Claramente Mais Uma Página Nova Na Nossa História Do Centro De Portugal Em Matéria Da Estruturação De Produto E A Primeira Prioridade É Esta É Estruturar Bem O Produto Alavancar Numa Relação Interpares Com Todos Aqueles E Aqui Está O Exemplo Dado Com Três Extraordinários Exemplos Poderíamos Naturalmente Ir Buscar Muitos Mais Do Centro Portugal Que É Envolver Toda A Comunidade A Comunidade Científica E Aqui Neste Caso A Nossa Relação Com A Universidade Também Com Os Institutos Politécnicos E Portanto A Ideia Da Capacitação Da Produção Do Conhecimento Da Transferência Do Conhecimento E A Sua Aplicação Naquilo Que É O Trabalho De Constelação Da Estruturação Do Produto Turístico É Para Nós Crítico Segundo Envolver Os Operadores E Por Isso Quando Estruturamos Produto Turístico Temos Que Ter Consciência Que Sobre Aquilo Que Estruturamos Sobre O Produto Aliás Aprendemos Isso Na Universidade de Aveiro Com o Professor Carlos Costa Se Não tiver Acesso Aos Mercados Se Não Houver Operação O Turismo É Economia Tem Que Tem Que Que Tem Que Aqueles Que Estão No Circuito Neste Caso Falamos Do Temos Que Vale Também Para Os Outros Produtos Mas Para Este Em Particular Sintam Que Há Valor Acrescentado Pelo facto De Termos Estruturado O Produto De Termos Colocado Na Operação De Podermos Receber Fluxos E Esses Fluxos Tragam Vantagem Económica Para As Comunidades Residentes Aliás O Problema Da Sustentabilidade Não É Uma Sustentabilidade Apenas Ambiental É Uma Sustentabilidade Económica E É Uma Sustentabilidade Social E Por Isso Naquilo Que É O Desenho Que O Centro Portugal Fez No Que Diz Respeito A Aquilo Que É Esta Estruturação Do Produto Termos Presente Estas Várias Dimensões Entre Aqueles Que Queremos Atrair E Sobretudo Aqueles Para os Quais Trabalhamos E Que São Os Residentes Destes Territórios Finalmente Muito Profissionalismo Hoje A Promoção Interna Mas Muito Em Particular O Posicionamento E A Internacionalização Estão Absolutamente Profissionalizados E Eu julgo Que é Esse O Grande Desafio Que Se nos Coloca As Nossas Equipas Há Turismo Do Centro Portugal No Que Diz Respeito Ao Mercado Interno Há Nossa Agência De Promoção Externa No Que Diz Respeito Ao Seu Processo Tinto De Nacionalização Aqui Com a Marca Portugal E Através Da Marca Portugal Com os Nossos Delegados Espalhados Pelo Mundo Inteiro Sobretudo Nos 23 Ou Nos 25 Países Com Que Portugal Se quer Posicionar Em 2021 Para Esta Retoma Para Esta Recuperação Mas Seguramente Para O Crescimento E Finalmente Obviamente Que Eu acredito Que Este Trabalho Todos Estes Links Tem Que Inevitavelmente Coincidir Naquilo Que Trabalhamos Há uns Tempos A Esta Parte E Que Paulo Fernandes É Um Bom Exemplo Foi Pioneer Nisso Nas Nossas Redes Colaborativas E Que Aliás O Professor Carlos Costa Também É Um Ilustre Académico Nessa Nessa Vantagem Que É Cada Vez Mais Estabilizarmos E Estabelecermos Redes Aliás Como Fica Expresso Pelo Testemunho Do Turismo Portugal Que Já É Hoje Presidente De Uma Importantíssima Instituição Europeia Em Matéria De Turismo Fica Aqui Luís Araújo Também Este Desafio Conjunto De Podermos Rapidamente Nesta Associação Que a Cristiana Hoje Nos deu Público Testemunho De Portugal Também Aqui Poder Ter Um Papel Decisivo E Levantar Mais Uma Bandeira Muito Obrigado Eu penso Que Nós Agora Podemos Entrar Na Sessão De Encerramento Só da Minha Parte Apenas Despedir-me Dizer Que foi Um Prazer Obviamente Estar Aqui Com Todos Vocês Este É Um Tema Muito Interessante Voltava As Minhas Palavras Iniciais Venha Aí Abre-se Uma Oportunidade Eu tenho Estado Devido aos Ossos Do Ofício Particularmente Sensível Às Questões Do Financiamento Europeu Que Vêm Para Portugal Nos Próximos Seis Anos É Muito Dinheiro Ele Não Está Orientado Para A área Do Turismo É Preciso Pensar-se Equacionar-se E criar-se os melhores Mecanismos Para se Conseguir Puxar Uma Boa Fatia Deste Investimento Para A área Do Turismo Estejam Atentos A Essa Área Porque Eu penso Que Esse Deverá Ser O Campo De Trabalho Que Nós Deveremos Abrir Num Futuro Muito Próximo Muito Obrigado A Todos Passo Palavra Também Ao Dr. Luís Araújo Despedindo-me E agradecendo Obviamente A todos Por Estar Aqui Presente Muito Obrigado Muito Bem Isto de ser O último A falar É sempre Um desafio Grande Portanto Vou ser Brevo Entre Este Webinar E o Almoço Portanto Muito Rapidamente Em Primeiro Muito Obrigado Pelo Convite Muito Bom Estar Aqui Tentei Acompanhar Toda A Ação Não Consegui Tudo Mas Pelo Menos Alguma Basicamente Confirmar Qual É O meu Entendimento E o Entendimento Do Turismo Portugal Relativamente Ao Turismo Industrial Muito Obrigado Ao Casos Costa E à Entidade Regional Pela Organização E pela Moderação Porque Este é Um Tema De facto Muito Caro A este Organismo E é Caro Porque Toca Aquilo Que nós Sempre Dissemos Um Turismo Um Destino Turístico Só É Sustentável E Neste Caso Portugal Se Tiver Turismo O Ano Interio Ao Longo De Todo O Território E Com Capacidade De Sinergia Com Outras Áreas Como Neste Caso A Indústria E é Disto Que Nós Estamos A Falar Aqui A Coordenação Que Nós Assistimos Hoje E Que É Essencial Para O Sucesso Deste Tipo De Produto Exige Muita Coordenação Dentro Do Setor Dentro Do Setor Turístico Hotelaria Algeamento Local Restauração Mas Também Com O Exterior Neste Caso Com Indústria E Esta Coordenação É O Primeiro Passo Para Esse Sucesso O Segundo Passo Eu Diria Que Tem Muito A Ver Com As Sinergias Que Se Conseguem Desta Colaboração Ou Desta Coordenação E Eu Dou Três Exemplos Muito Concretos A Sinergia Daquilo Que O Turismo Está A Fazer Que A Indústria Está A Fazer Do Ponto De Sustentabilidade É Essencial Para O Progresso Deste Produto Para A Internacionalização E Para Também Aqui Portugal Ser Um Líder Nesta Colaboração Entre Turismo E Indústria O Digital É O Nosso Melhor Amigo Diria Assim Nos Dias Que Correm Não Só Do Ponto Vista De Comunicação Mas Também De Estruturação De Produtos E Deficiência Das Nossas Empresas Turismo E Indústria E Finalmente A Questão Das Pessoas E Quando Eu falo Pessoas Não Falo Só Na Questão Na Complemento Da Formação E Da Qualificação Dos recursos Humanos Que Trabalham Nos Dois lados Mas Na Interligação Que Isto Pode Ter A Indústria Pode E Deve Também Apostar Nos soft skills A Indústria Pode E Deve Contribuir Para Esta Formação Das Pessoas Em Óticas Diferentes E Originais Porque São Ganhos Também Para A Indústria E São Ganhos Adicionais Para O Turismo Portanto Há Aqui Uma Sinergia Enorme E Uma Coordenação Que Eu Acho Que Obviamente Este Webinar É Prova Disso Mas Ainda Temos Um Longo Caminho Para Fazer Essa É A Parte Positiva Concordando Integralmente Com o Carlos Costa Acho Que Temos Aqui Uma Oportunidade De Ouro Os Tempos Que Vivemos No Último Ano Provam Que O Novo Turista Os Novos Mercados A Nova Manera De Viajar Procura Novas Experiências Novos Interesses E Isto É Algo Em que Nós Temos Que Saber Trabalhar Que Sabemos Trabalhar E Obviamente Se há Lugar E se Há Região Em que Isto Pode Acontecer Não Tenho Dúvidas Que É Na Região Centro Portanto Do lado Do Turismo Portugal Contem Conosco Para Este Grande Desafio E Principalmente Para Agarrar Esta Enorme Oportunidade Muito Obrigado Obrigado Talvez A Silvia Se quiser Fechar E Doutor Pedro Machado Se quiserem Fechar A sessão Eu Muito Obrigado Obrigado Também Ao Luís Araújo Mais Uma Vez Muito Obrigado A todos Os Participantes Thank you For coming And to support Our webinar E Obviamente Dizer-vos Que Estamos Apenas No Arranque Deste Trabalho Extraordinário Que é De Continuarmos A Estruturar Produto E Sermos Capazes De Responder A Aqueles Desafios Que Já Foram Aqui Colocados E Sobejamente Bem Fundamentados Um Abraço A todos Saúde Para Todos Iria Dizer Saudações Sportingistas Mas é Um Risco Porque Estão Muitas Pessoas A Assistir E Podíamos Correr Aqui Algum Risco Mas Fica Para mim Para O Espírito Do Green E A Silvia Que Iniciou Silvia Rio Alcântese Está A Palavra Para Ela Encerrar Esta Comunicação Sim Agradecer Também Todos Os Participantes Que Foram Imensos Tivemos Cerca De 600 No Total Tanto No Facebook Como No Zoom Obviamente Também A Todos Os Palestrantes Os Responsáveis Institucionais Que Atenderam A Este Convite Que Nós Fizemos Para Discutir Do Turismo Industrial E Também Queria Só Dar Uma Palavra De Contentamento Às Pessoas Que Interagiram Connosco Tanto Nas Questões E Respostas Como No Bate Papo E Que Não Viram As Suas Questões Por Inter Respondidas Porque São Imensas Sugiro O Contato Direto Com Estes Representantes Destas Instituições E Os Palestrantes Que Foram Aqui Convidados Para Colocarem Mais Ou Pormenor As Questões Muito Obrigada Mais Uma Vez Muito Obrigada E Esperamos Contar Com A Presença De Todos No Próximo Webinar Porque Estes Webinars Fazem Parte De Um Ciclo E Continuemos Então A Trabalhar Juntos O Turismo Industrial Obrigada Até Obrigado Um Abraço Obrigado Obrigado Obrigado